O meu salão foi uma grande mentira. Uma mentira repetida centenas de milhares de vezes. Uma mentira para enganar os brasileiros. Uma mentira que partidarizou a justiça brasileira. Uma mentira que burlou todos os códigos processuais. Uma mentira que durante o processo escondeu as provas que inocentavam acusados. Uma mentira que condenou e prendeu inocentes. Uma mentira que sem provas contra os acusados. Mesmo assim condenou. Uma mentira construída para prender lideranças populares. Uma mentira para condenar os partidos progressistas e populares. Uma mentira para transformar o julgamento em espetáculo. Uma mentira que germinou a Lava Jato, impediu Dilma, prendeu Lula e levou um genocida à presidência da República. Por isso, aqui estamos hoje. Esse evento é para começar a contar a verdade. Para que o Brasil conheça a verdade. Para que o judiciário seja um instrumento de justiça e não de opressão aos mais fracos. Para que parem as perseguições. Para que sejam anuladas e revistas as condenações de inocentes e a dignidade lhes seja devolvida. Para que os brasileiros conheçam a verdade. Para que a verdade nos liberte das mentiras, injustiças e dos genocidas. Olá, boa tarde. Eu sou a Cleide Martins, do Stop Bolsonaro e do Comitê Volta Dilma. Estamos aqui em parceria com o Iaras e Paguz. Para apresentar este grande ato virtual, Mensalão Mentirão. Olá, boa tarde. Eu sou Duda Quiroga. Sou vice-presidente da CUT no Rio de Janeiro. Sou também professora da Rede Municipal do Rio. E hoje estou aqui representando o Iaras e Paguz. O canal que também, junto com o Stop Bolsonaro, veio contar essa história do Mensalão e Mentirão. Olá, eu sou a Isabel. Sou advogada, sou pedagoga, professora da Rede Municipal Santos. Eu faço parte do projeto Educafro e da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB São Vicente. Uma boa tarde. Olá, eu sou a Anália. Sou de São Vicente também. Faço parte do projeto Educafro, da Frente da Ponte para Cá, de vários outros movimentos. E também do Fala Baixada Santista, que hoje também está retransmitindo esse grande ato que nós estamos aqui. Bom, agora eu vou contar um pouco para vocês do que vai ser esse ato. Esse ato produzido pelo canal Stop Bolsonaro, em parceria conosco do Iaras e Paguz. Está sendo retransmitido por vários canais, como as companheiras já falaram. Entre eles, os Jornalistas Livres, o Bancários Online, o Fibra Frente Internacional Brasileira, o Comitê Volta a Dilma, Inteligência Acima da Mídia, Resistência, Decolonialidade, Mulheres em Pauta, Combate ao Racismo, TV PT Minas e Secretaria de Mulheres do PT Santos. Além dos canais citados, diversos outros canais também estão retransmitindo. E faremos menção a eles ao longo do evento. Convidamos o pessoal que está assistindo em casa, você que está aí junto com a gente assistindo, a curtir os nossos canais, os canais dos nossos parceiros também, é claro, e a compartilhar esse vídeo com a hashtag Mensalão Mentirão. A apresentação desse ato será feita por mim, Duda Quiroga, em conjunto com a Cleide Martins, a Nália Silva e a Bel Marques, que acabaram de se apresentar para vocês. Durante esse ato, faremos um lançamento de uma campanha para arrecadação de fundos para um documentário que será produzido pelo nosso companheiro Silvio Tendler, que também estará aqui conosco daqui a pouquinho. Hoje, ajude a financiar este projeto. Doe por meio do Pix ou do QR Code, que vai aparecer aqui na tela para vocês. Hoje, recebemos mais de 40 apoiadores da luta em defesa da justiça para pisolado. O apoio virá da Itália e do Brasil, de juristas, jornalistas, religiosos, políticos, ativistas em defesa dos direitos humanos. Serão muitas mensagens que estarão conosco ao vivo ou em vídeos, trazendo suas mensagens de apoio, sim, ao pisolato inocente, pisolato livre, mensalão, mentirão. Participem conosco e não esqueçam de compartilhar e se manifestar, falando, chega de injustiça no Brasil, basta, nós não nos conformamos. E hoje viemos aqui para dar este grito, no tom de basta, de chega de injustiça, usando as hashtags, pisolato inocente, pisolato livre, mensalão e mentirão. Obrigada, Duda. É isso, basta. Neste ato, falaremos a respeito do mensalão mentirão, um processo midiático judicial que perseguiu e que ainda persegue pessoas que dedicaram suas vidas a um projeto voltado para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Um dos perseguidos, neste caso, foi o Henrique Pisolato. Ele, que era servidor de carreira do banco, foi acusado de ter desviado o dinheiro público do Banco do Brasil. No entanto, três auditorias provaram a sua inocência. Foram ocultadas em um inquérito separado do principal, sob segredo de justiça, e não puderam ser usadas em sua defesa. Assim, mesmo sem prova alguma, foi injustamente condenado. Julgado no STF, sem direito a revisões e a recurso em instâncias superiores, decidiu exilar-se. Refugiou-se na Itália, onde foi apoiado por políticos, juristas e religiosos. Estraditado de volta ao Brasil, continua, até hoje, mais de 15 anos depois, sendo perseguido em processos que seguem o mesmo Código de Processo Penal do Russo. Recentemente, em processo de intramitação na vigésima vara civil em Brasília, uma nova perícia judicial tornou a provar que os recursos em questão não eram públicos, pertenciam a uma empresa privada e que foram legalmente aplicados nos serviços aos quais estavam destinados. A juíza, inconformada com a verdade, que teima em se apresentar, quer anular mais esta prova da inocência do pisolato. Nós não nos conformamos. Hoje, viemos aqui para bradar em alto e bom tom. Basta. Chega de injustiça no Brasil. Pisolato inocente. Pisolato livre. Nem salão, nem tirão. A gente quer justiça para todos os perseguidos no Brasil. Nós queremos convocar vocês que estão nos assistindo e que conhecem nome de pessoas que foram injustiçadas, que estão perseguidas, que escrevam o nome dessas pessoas perseguidas por razões políticas no chat para a gente fazer uma grande lista. porque a nossa luta por justiça é para o pisolato, mas para todos os outros perseguidos por esse uso político da justiça. Para iniciar as apresentações, a apresentação do caso, a gente vai ter a honra de ter conosco um vídeo do Raimundo Pereira, que foi um repórter que fez um trabalho fabuloso. Mas nesse primeiro bloco nós vamos apresentar um pequeno vídeo a esse respeito e logo em seguida receberemos o pisolato junto com o outro vídeo do Raimundo para falar a respeito do caso. Então agora vamos assistir a um vídeo, reportagem de Raimundo Pereira. A próxima edição da revista Retrato do Brasil dá continuidade à série de reportagens sobre o julgamento da ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal. Desta vez a publicação destaca o caso do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. A revista traz uma lista de documentos que mostram que teve equívocos no julgamento. E aí fica uma pergunta. Qual foi a real atuação de pisolato no suposto desvio de verba do Banco do Brasil e do fundo de incentivo Visanet? A revista Retrato do Brasil chega nas bancas no começo de dezembro. A chamada de CAP é em defesa de Henrique Pisolato. Nós vamos dizer que ele é uma pessoa que foi tentar desmoralizá-lo ao longo de todo esse período, esses sete anos de julgamento mensalão. e ele ficou juntando uma documentação em sua defesa, ele e a mulher dele, a André, e que essa é uma documentação impressionante. Eles acusam fundamentalmente o pisolato de ser a figura-chave do mensalão, porque ele que recebeu uma propina para que fosse desviado cerca de 74 milhões de reais do Banco do Brasil. Nós vamos mostrar a lista dos 93 trabalhos que foram feitos com esse dinheiro que eles dizem que não existiu, porque foi desviado do Banco do Brasil para o PT. Todos esses trabalhos têm provas abundantes de que foram realizados. Vamos mostrar, por exemplo, a exposição da Arte da África, que o Banco do Brasil trouxe com 1 milhão e 400, mais ou menos, desse dinheiro que eles dizem que foi desviado, que nada foi feito. Houve uma exposição, que é uma exposição que a Alemanha organizou lá na Alemanha, o Banco do Brasil trouxe para cá, uma exposição incrivelmente bonita, bem feita, custou 1,4 milhões. O STF está dizendo que essas coisas não existiram. A coisa mais contundente que nós vamos dizer. Foram feitas três auditorias ao longo de três anos sobre esse fundo. Auditoria com... Uma delas com 20 auditores. Isso está nos autos. Em nenhum momento dessas auditorias se fala em desvio de 73 milhões, e muito menos que o Henrique Pizzolato tenha feito esse desvio. Nós examinamos a devassa que o Imposto de Renda fez em 20 anos da vida do casal Henrique Pizzolato e Andréa Pizzolato. O principal problema que eles acharam foi que o Pizzolato declarava como dependente a madrasta que cuida dele desde que ele tinha cinco anos de idade. Essa foi a grande prova que o Imposto de Renda achou que o Pizzolato é uma possibilidade honesta. Nós, no fundo, vamos estar acusando com esse material o Procurador-Geral da República e o relator do STF, Joaquim Barbosa, de ter manipulado essa acusação. O Supremo deveria, antes de terminar o julgamento, voltar atrás numa decisão tão absurda. Você quer saber mais sobre esse ponto de vista do julgamento da Ação Penal 470? Pois bem, acesse o site da revista retratodobrasil.com.br Convido agora, então, o companheiro Henrique Pizzolato para se juntar a nós no estúdio. Convido também o companheiro Voadir, da MUV, e o nosso cineasta Silvio Tendler. Com a palavra, então, Pizzolato. Cleide, boa tarde, Vati, boa tarde, Silvio, boa tarde, os que nos assistem, boa noite, bom dia, os que nos assistirão remotamente. Obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação e uma emoção muito grande poder usar essa oportunidade para trazer a verdade, principalmente a verdade para resgatar a justiça. como dizia o vídeo de abertura, o Mensalão foi montado em cima de uma grande farsa, de uma grande mentira. O Mensalão, o processo, o relator, o Ministério Público, mentiu dizendo que havia dinheiro público, mentiu dizendo que havia desvio de recursos do Banco do Brasil, mentiu dizendo que eu era o responsável pela administração dos recursos da Visanet. Os recursos da Visanet eram recursos privados. A Visanet é uma empresa, antiga Visanet, hoje é Cielo, é uma empresa da Visa Internacional associada a 26 bancos no Brasil. portanto, recursos privados que eram geridos e administrados pela própria Visanet. Mas esses recursos foram todos gastos em publicidade. E o Brasil inteiro viu as campanhas, o fôlei de praia, as campanhas midiáticas, com os comerciais na televisão, do Dia dos Pais, do Dia das Mães, do Natal, do Dia das Crianças, viu eventos culturais, nos circuitos culturais, nos centros culturais do Banco do Brasil, viu o Guga indo até uma agência do banco, exibindo um cartão. Isso é fato, é impossível negar. No entanto, o relator do processo disse que nada disso existiu. O negacionismo, que hoje virou moda no Brasil, começou a ser plantado lá. Mais do que tudo, as auditorias que já foram citadas, do Banco do Brasil, e, além disso, uma a mais, a própria Visanet contratou o escritório Pinheiro Neto, em 2007, para fazer uma auditoria sobre esses recursos. e o escritório Pinheiro Neto alencou 99 eventos aonde esses recursos foram utilizados, com toda a documentação que provava a realização desses eventos. Mais ainda, com base nisso, a Visanet foi até a Receita Federal e pediu dedução fiscal por esses gastos. E a Receita Federal deu, concedeu essa dedução fiscal. Mas tem mais. Agora, a pedido do Banco do Brasil e da juíza da 20ª Vara de Brasília, foi feita uma perícia judicial em todos esses documentos que compunham a ação 470, a P470, mensalão. E o perito Guarani encontrou e analisou mais de 3 mil notas fiscais, todas com cópias de cheque ou TED, comprovando o pagamento dos documentos bancários e a comprovação auditada de que os produtos e os eventos foram corretamente realizados. Então, não há desvio de nenhum recurso, seja ele do Banco do Brasil ou da Visanet. Todo o dinheiro foi utilizado corretamente. E a outra mentira é de que eu era o responsável. Não existe nenhum documento da Visanet, nenhum documento do Banco do Brasil para a Visanet ou da Visanet para mim em todo o processo. Não existe um carimbo meu, não existe uma rubrica. Eu desafio alguém a encontrar algum documento. Mais do que tudo, o Banco do Brasil nomeou representantes na Visanet. E esses representantes não eram da diretoria de marketing. Eu não tinha nenhum acesso aos recursos da Visanet. A diretoria de marketing cuidava dos recursos do Banco do Brasil orçamentários que foram todos auditados, aprovados e não teve nenhum problema. Os recursos da Visanet eram controlados pela Visanet e através da diretoria de varejo do banco responsável pelos cartões de crédito. Por isso dizemos mentirão. Por isso dizemos mensalão, mentirão. Tudo isso, Cleide, está mais do que comprovado. mas mais sério do que isso é que depois que o ministro à época, Nelson Jubin, autorizou uma busca e apreensão na Visanet em 2006, o então procurador-geral da época, Antônio Fernandes, e o ministro investigador, Joaquim Barbosa, pediram uma perícia judicial ao Instituto Nacional de Criminalística. Essa perícia gerou o laudo 28, 28, 2006, do Instituto Nacional de Criminalística e o Joaquim Barbosa perguntou aos peritos, dentro do elenco de diversas perguntas, ele perguntou quem eram os responsáveis do Banco do Brasil no relacionamento com a empresa Visanet. E os peritos responderam, e responderam que do ano de 2003 a 2004 era Douglas Macedo e Léo Batista dos Santos. Meu nome não aparece nisso. Espertamente e desonestamente, o procurador-geral Antônio Fernando fez um ofício de uma lauda capeando esse laudo aonde ele encaminha o Joaquim Barbosa e o que é que ele diz no ofício? Encaminho à vossa senhoria o laudo 2828 2006 do Instituto Nacional de Criminalística em que pese a recomendação da leitura na sua íntegra fica constatado que o ministro Luiz Guzquem e Henrique Pizzolato participaram do desvio de recursos da Visanet e do Banco do Brasil. Nas 48 páginas do laudo não aparece o nome do Guzquem e não aparece o meu nome. eles inventaram a capia mas para concluir o que foi que eles fizeram? Porque isso derrubaria a denúncia que o Ministério Público já tinha feito já tinha depositado então para não derrubar a denúncia o que é que o Joaquim Barbosa e o Antônio Fernando fez? Eles colocam esse laudo num outro inquérito decreta um segredo de justiça e em 2007 quando é feita a sessão no STF para julgar se aceitava ou não a denúncia da AP 470 nenhum dos outros ministros do STF nenhum advogado de defesa teve acesso a esse laudo esse laudo ficou escondido e só veio à tona porque depois o ministro Ricardo Lewandowski quando assumiu quebrou o segredo de justiça isso tudo isso foi feito para quê? para chegar aonde? para impeachment a Dilma para prender o Lula e para eleger Bolsonaro o genocida o que eu estou querendo agora é eu provei a minha inocência em todo o processo eu gostaria agora que os que me condenaram provem a inocência deles então Pizzolato estamos nessa volta do mundo e é por isso que estamos aqui reunidos hoje as falas estão curtas cada pessoa vai falar três minutos e serão três minutos muito importantes porque manifestarão a compreensão das pessoas sobre o caso e o apoio a essa luta por restabelecer a verdade nós vamos ouvir agora então o Vadir e em seguida o Silvio Tendler boa tarde boa tarde Pizzolato Leide meu querido Silvio Tendler a todas e todos que estão nos acompanhando nesse momento olha o meu salão ele expressa a o início né da tentativa de tutela e tentativa bem sucedida de tutela do sistema de justiça sobre a política o mensalão expressa naquele momento o início da utilização do processo judicial como arma de guerra como arma de perseguição o mensalão expressa a total subversão do devido processo legal com fins políticos ali nós vemos tudo que depois foi cientificamente vemos no seu imbróglio no seu início né vemos ali no na inauguração desse desse cenário tudo aquilo que foi depois de forma digamos científica utilizado pela Lava Jato a mídia opressiva a mídia que apresenta os investigados já como autores de crimes a manipulação de provas o desprezo pela voz da defesa então o que sempre se ouvia era a voz da acusação eu me lembro que esse julgamento foi pautado em 2012 em plenas eleições municipais para interferir no resultado das eleições a Globo exigiu isso do presidente do Supremo Tribunal Federal então presidente Ares Brito e obteve e o ministro Joaquim Barbosa era o candidato a celebridade da vez a virulência com que o ministro Joaquim Barbosa eu me lembro das agressões que ele fazia sobretudo ao ministro Lewandowski que era o revisor do processo a baba como diria Nelson Rodrigues Silvio elástica e bovina da raiva do ministro do ministro Joaquim Barbosa já prenunciava o que que papel o sistema de justiça passaria a exercer dali pra frente o Pissolato foi brilhantemente defendido pelo doutor Sádio meu querido colega querido amigo e ali a inauguração da injustiça ali é total despreocupação com pequenos detalhes se o sujeito é culpado ou inocente tudo isso que o Pissolato falou aqui está nos autos do processo e eles simplesmente ignoraram porque o itinerário do processo já estava traçado era a condenação era a criminalização do PT era tirar do jogo Zé de Seu era tirar do jogo do Chiquem era tirar do jogo Zé Genuíno e chegar depois ao impeachment da presidenta Dilma e chegar depois da prisão do presidente o que a Lava Jato acabou conseguindo então eu primeiro quero aqui acho que a primeira vez que eu e o Pissolato estamos embora distantes mas estamos virtualmente presentes um em frente ao outro então eu quero ainda que tardiamente declarar minha total e restrita solidariedade a ele e reconhecer que ele assim como diversos outros foi vítima de uma injustiça foi vítima do law fair termo esse que nós nem utilizávamos naquela época mas já era law fair já era a utilização do processo como arma política então é muito importante essa iniciativa e eu continuo no combate continuo no enfrentamento do fascismo judicial do fascismo do sistema de justiça e é com persistência que a gente vai ganhar essa luta como ganhamos a luta contra a Lava Jato e agora é desfazer essa farsa aí do Mensalot um forte abraço aí a todas vocês e todos vocês muito obrigada Wadi nós vamos agora ouvir o Silvio Tendler que vai ajudar a gente a recontar essa história com a proposta de documentário que ele está trazendo para a gente agora tem que ligar o microfone o Silvio foi ligar o microfone caiu eu vou pedir para exibir o vídeo do Raimundo porque ele não pode comparecer mas mandou um vídeo opa voltou Silvio você boa tarde a todos e todas cumprimento a todas e a Aras de Pagos na pessoa da Cleide Amorim cumprimento meu querido Henrique Pisolato tenho a honra de ser precedido pelo Wadi Nabuz que foi um brilhante presidente da UAB foi com ele que nós fizemos os advogados contra a ditadura foi com o apoio dele que nós conseguimos fazer os advogados contra a ditadura em que mostrou a coragem dos advogados enfrentando as injustiças da ditadura defendendo prisioneiros políticos pedindo habeas corpus num regime que não havia habeas corpus eles faziam isso como uma manobra para denunciar prisões e impedir torturas e desaparecimentos então estar junto com eles nessa luta mais uma luta nossa em defesa da justiça e da democracia para mim é uma honra muito grande e participar no caso da reconstituição do caso pisolato é fundamental é fundamental quando eu fui procurado pelo pisolato que eu conversei com ele com a Andréia eu senti toda a sinceridade no olhar dos dois na ansiedade na angústia que eles têm limpar o nome deles lutar pela justiça e eu antes de aceitar fazer esse filme eu fiz uma busca eu fui conversar com antigos funcionários do Banco do Brasil eu circulei na sociedade para saber o que existia de verdade nessa história e todos foram unânimes em me dizer que o pisolato tinha absoluta razão que ele foi massacrado por uma injustiça ele foi perseguido por uma injustiça e essa injustiça não atingiu somente a ele a Andréia só os dois atingiu todo um grupo de pessoas que sofreram muito com esse processo tiveram funcionários do Banco do Brasil que perderam cargos foram rebaixados teve gente que se suicidou teve um funcionário que mandava dinheiro para o pai para a tia ajudando no interior do Brasil e essa família foi perseguida porque eles teve que explicar porque eles estavam mandando esse dinheiro que dinheiro é esse essa foi a justiça que funcionou naquela época e que levou os pisolados a tua situação que eles estão vivendo até hoje então para mim fazer esse filme é uma obrigação é uma obrigação como siderasta como militante pela democracia e pela justiça então eu estou fazendo esse filme com muito prazer muito entusiasmo vou fazer um filme para ninguém colocar defeito sua história muito forte e eu acho que ela vai ele vai de uma certa forma ajudar a recolocar a verdade no seu devido lugar é claro obrigada Silvio Tenda muito obrigada eu quero agradecer a você de uma maneira muito especial com um convite a todos os que estão nos assistindo a colaborarem com a produção deste seu vídeo doem a gente tem uma chave Pix a gente tem uma campanha virtual de arrecadação a Flávia depois vai aqui exibir qual é a chave Pix e o QR Code podem começar a doar a partir de hoje veiculem essa ideia para que muitas outras pessoas nos ajudem a produzir esse vídeo que ajudará a restabelecer a verdade eu quero agradecer ao Pisolato ao Vadir ao Silvio já me despedir deles com o vídeo porque nós temos 40 convidados na filha a gente precisa dar voz a todos eles porque todos eles querem manifestar apoio a você obrigada tchau e vamos ver o vídeo do Raimundo fui editor de um livro e de uma revista que trataram dos dois aspectos básicos do caso Pisolato um fato e uma grande mentira começando pelo fato para pagar as dívidas das campanhas eleitorais de muitos candidatos do PT e seus aliados em 2003 e 2004 o PT tomou cerca de 55 milhões de reais emprestados de dois bancos mineiros e com acerto com os gerentes das agências dos bancos em Brasília colocou esse dinheiro à disposição dos aliados necessitados foram 10,5 milhões para Duda Mendonça o marqueteiro do presidente Lula para o PL do partido do vice-presidente José de Alencar foram 12,2 milhões e para o PT do deputado Roberto Jefferson que merece um destaque especial foram 4,9 milhões de reais dois a grande mentira o deputado Roberto Jefferson como vimos um dos beneficiários do esquema foi quem o denunciou ele disse que o dinheiro dele era limpo sim no seguinte sentido era o caixa 2 frequentemente usado por todo mundo mas o dinheiro dos outros era um esquema novo era um esquema de compra de apoio político costurado pelo PT com o pagamento de uma grande mesada mensal um mensalão para todos os parlamentares que o apoiassem e esse dinheiro viria não dos empréstimos viria de dinheiro público isso foi o que sugeriu Roberto Jefferson o que queremos lembrar hoje com esse movimento de defesa de Henrique Pizzolato é que de fato tudo isso começa no primeiro governo do PT e o foco é Henrique Pizzolato Pizzolato era diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil e segundo essa denúncia ele era o administrador de um fundo de dinheiro que pertenceria ao Banco do Brasil e que ele teria usado para esse novo esquema de corrupção que não é o Caixa 2 no entanto o que ele não disse mas é preciso dizer agora o fundo não era do Banco do Brasil o fundo foi criado pela empresa VisaNet empresa privada para pagar despesas com publicidade dos cartões de crédito e débito de sua bandeira a bandeira Visa publicidade para ser feita na mídia escrita falada televisada além de eventos culturais e patrocínios em todo o Brasil e era muito dinheiro só nos anos 2003 e 2004 foram 73,8 milhões e como boa parte desse dinheiro vinha para a televisão a Globo por exemplo recebeu a maior parte comparada com outras empresas além disso o Pizzolatto não era o gestor desse fundo eram outros os gestores no caso inclusive vinculados não ao PT mas ao PSDB e além disso eu preciso repetir o fundo não era do Banco do Brasil o dinheiro não era do Banco do Brasil todos os documentos apresentados no processo comprovavam que a legítima proprietária do dinheiro era da empresa privada VisaNet comprovavam também que os recursos foram todos utilizados nas campanhas de publicidade dos cartões de bandeira Visa foram feitas em anúncios e promoções culturais por todo o país por isso que dizemos é hora de rever a condenação de Henrique Pizzolatto ela foi o sinal verde para justiceiros tipo Sérgio Moro e Jair Bolsonaro mas hoje o clima é outro tanto Moro como Bolsonaro estão sendo desmoralizados muito obrigada por ter enviado esse vídeo eu vou convidar agora para entrar no estúdio a doutora Camila Camila Ovi que é uma juíza italiana está conosco também o Paulo Betti e o Reimon o Paulo Betti bem-vindo o Reimon Ana evangelista também veio aqui apresentar manifestação de apoio bom a Ana não está eu vou passar então a palavra para o para o Paulo Betti enquanto eu acho que o Chicão vai subir para o estúdio também Paulo sua palavra agora está me ouvindo? estamos olha que bom ver o rosto do Pisolato há muito tempo que eu não o via e agora vendo aqui através desse aparelho né mas é um prazer imenso vê-lo saudável e bonitão e eu estou aqui para para dar um pequeno testemunho que eu tive uma uma forte relação durante um certo momento é eu representando a Casa da Gávea como presidente da Casa da Gávea e o Pisolato como diretor de marketing do Banco do Brasil eu fui lá levar alguns projetos da Casa da Gávea e eu tive e fizemos duas parcerias inesquecíveis uma chamava-se Rio mas também Posso Chorar onde nós apresentávamos na Casa da Gávea velhos humoristas mas idosos com jovens que eram fãs desses velhos então eu dei o encontro do Lúcio Mauro pai com Lúcio Mauro Filho José de Vasconcelos se apresentou nessa ocasião do Rio Chico Aniso recebeu um cachê de 500 reais 500 reais então eu estou contando um pouco de dois projetos o outro chamava-se Som na Casa que eram jovens bandas de rock de músicas que aconteciam dentro da universidade e se juntavam lá e tudo isso sempre foi um patrocínio que eu sempre esses dois momentos tanto do Rio também Posso Chorar quanto do Som da Casa foram dois momentos que me mostraram uma qualidade do pisolato que a parte de todos esses processos isso tudo que eu tive dificuldade de acompanhar entender eu sempre vi e tenho minha convicção de que trata-se de uma excelente pessoa devoto de São Francisco eu me lembro de os nossos projetos serem franciscanos nunca teve um tostão que pudesse ser dito ah você ou nada aconteceu tudo da forma mais com mal lisura sem nenhum tipo de preocupação para a minha instituição que era a Casa da Garde e sendo que eu trabalhei nessas duas ocasiões como voluntário né porque tendo meu emprego na Globo eu dificilmente cobrava por qualquer coisa que eu fizesse na Casa da Garde então sim meu testemunho com relação ao pisolato é que eu acho que está errado eu nunca acreditei nesse julgamento e nessa condenação então acho que isso tem que ser revisto eu sinto muito bem de estar no meio dessas pessoas que me antecederam e que vão falar depois de mim o fato de estar com vocês junto nesse momento me dá a certeza de estar lutando pela causa certa muito obrigado um grande abraço pisolato muito carinho a você sua esposa Andréa e isso tudo vai vai virar e mantenha-se firme cuide-se e vamos junto obrigada Paulo estamos em tempo de mudança mesmo por isso essa luta e eu vou dar a palavra primeiro para a doutora Ana o Reimão chegou primeiro mas nossa advogada por favor boa tarde eu sou Ana evangelista de Belo Horizonte Minas Gerais sou militante e filiada ao PT e estou vindo aqui para dar o meu apoio para o Henrique Zolato essa injustiça tem que ser resolvida e ele tem que ser inocentado porque no Brasil ele e nós da população negra viemos sofrendo várias injustiças durante os anos então eu estou aqui para dar o meu apoio e dizer que Zolato é inocente obrigado muito obrigada por ter vindo aqui nos reforçar nessa luta eu vou convidar então o Reimão para fazer uso da palavra Cleide cumprimentar você cumprimentar a minha conterrânea doutora Ana eu estou aqui no Rio de Janeiro há mais de 30 anos mas sou também mineiro de uma cidadezinha pequena que inclusive o Paulo Bete que estava conosco agora o penúltimo a falar conhece esteve lá Conceição do Mato Dentro ali nas encruzilhadas da Serra do Cipó eu vim aqui trazer o meu abraço carinhoso aqui do Rio de Janeiro o respeito do nosso mandato o respeito da nossa do nosso movimento político no Rio de Janeiro do Partido dos Trabalhadores a esse companheiro Henrique Pizzolato e dizer a ele ao Henrique a André a sua esposa que todos nós sempre acreditamos que a Operação Lava Jato era uma grande farsa e que está se desmontando a cada dia nós que vivemos num momento em que sobre nós pesa a mão de um governo de morte de um governo genocida acabamos também tendo algo a comemorar comemorar a solidariedade entre nós comemorar a luta que fazemos comemorar a volta do presidente Lula para o tabuleiro político-eleitoral e comemorar também esta solidariedade uma solidariedade nacional e internacional ao companheiro Henrique Pizzolato sabendo que esse processo de persecução esse processo de certa forma capitaneado por Moro e sua quadrilha de Curitiba nós achávamos que veríamos o fim disso muito à frente esperávamos sonhávamos que um dia veríamos isso e já vimos já estamos vendo então é muito bom saber que os caminhos para a construção da democracia eles são os caminhos que nós devemos percorrer o caminho da solidariedade com aqueles que são perseguidos porque os donos do poder conforme dizia Cazuza os donos os donos do poder hoje são nossos inimigos eles querem não só a nossa morte a morte dos militantes pela democracia dos militantes da esquerda mas querem a morte do nosso povo a morte do nosso país a morte que ela é provocada não somente pela falta de vacina mas pela negação dos direitos do povo então um grande abraço um abraço para a André sua esposa Cleide muito obrigado fora Bolsonaro vacina para todos doutora Ana leva o meu abraço para Belo Horizonte para esse povo querido é isso Reimão obrigada eu vou me despedir você e da Ana com essa sua mensagem a luta vale a pena muito obrigada vamos agora assistir filmes de Tereza Cruvinel fora Bolsonaro filmes de Tereza Cruvinel e de Thelma Souza boa tarde a todas e todos a Lava Jato com todos os males que causou não apenas a Lula mas a todos os brasileiros e brasileiras que hoje padecem sobre o governo genocida de Bolsonaro é descendente direta da ação penal 470 que julgou o chamado Mensalão como jornalista foi no Mensalão que eu trombei com a parcialidade da mídia e os desvios de um jornalismo que se colocou a serviço do antipetismo atuando como partido político e essa traição ao dever de apurar os fatos e de buscar a verdade foi escandalosa na cobertura do caso Visanet que levou a injusta condenação de Henrique Pisolato a mídia ignorou deliberadamente as evidências de que os recursos em falta não eram públicos e de que os serviços contratados pela Visanet foram devidamente executados Pisolato foi condenado por um erro deliberado do STF acobertado pela mídia é tempo de lhe fazer justiça com a revisão do processo e anulação da condenação o STF que agora reconhece os crimes da Lava Jato e a suspeição de Sérgio Moro tem o dever de reconhecer também seu próprio erro no caso de Pisolato no julgamento da ação penal 470 a luta para que a verdade venha à tona e para que a gente faça a desconstrução de todas as mentiras que colocam sobre o PT sobre os democratas sobre as esquerdas e sobre aqueles que têm resistência contra um governo genocida e que tanto mal faz para o país esta luta tem que ser contínua e é por isso que agora nossos olhos e nossa força estão envolvidos com a questão do mensalão nós estamos fazendo uma luta para mostrar que as pessoas como Pisolato estão sendo acusadas injustamente e é por isso que eu estou tendo meu depoimento aqui com uma forma de mostrar que a verdade vencerá como já venceu mostrando que Moro é suspeito que Lula é inocente que Dilma é inocente e por isso vamos à luta vamos mostrar que estamos resistindo e que a verdade prevalecerá agora nós temos apoios que vieram da Itália eu quero convidar para se apresentar o Pasquale e Antônio Vermigli Pasquale me ajuda que eu não sei falar italiano eu não sei se o Antônio sabe então eu vou pedir para você começar a sua fala e depois a gente passa para o Antônio ok o Antônio vai falar vai vai Oi tudo bem gente eu falo eu não falo bem em português um grande abraço a Enrique a Andrea para todas as coisas malas que passaram espero que agora a situação se vá resolver completamente eu me lembro dos nossos encontros aqui na Itália junto com João Pedro Stedile junto com Andreas junto e depois me lembro do encontro na casa em Brasília quando visitei a gente lá uma viagem que fiz com Eliane e com depois não e com Gilberto Carvalho que dizer eu estou acompanhando todas as coisas que passou Lula que passou o PT uma vergonha um Estado que não é um Estado mas agora todo mundo a imprensa tudo está a dizer desculpas por como falaram por como impostaram o Mensalá o todo é juntamente Lula falou não deve dizer desculpa a nós deve dizer desculpa ao povo brasileiro isso é importante isso é importante porque a situação brasileira agora é uma loucura uma loucura para todos para a gente que falece para a gente que tem fome eu estou acompanhando vários projetos você sabe nós temos muitos projetos como a rede de solidariedade internacional em São Paulo a Baixada Fluminense em Recife com o movimento sem terra na escola Florestan Fernandes isso é isso o importante é que agora a situação política brasileira se levante e entenda que a coisa principal é juntar-se para levar esta bestia isto isto maluco que está que é uma ruim para todo o Brasil para todos os brasileiros isso é importante é um grande abraço a todo mundo eu sou feliz que a situação se vai resolver tomei agora tomei agora um vinho muito bom italiano esperando vocês comendo um peixe muito bom muito obrigada por compartilhar conosco o seu vinho a sua solidariedade prazer pra ver eu aproveito inclusive para convidar a todos que nos assistem para se somarem ao Antônio e se juntarem nessa rede de solidariedade de doar alimentos porque quem tem fome tem pressa e vou convidar o Pasquale Metafora para fazer uso da palavra vai Pasquale estou noio pronto pronto me sentindo vocês estão me escutando escutamos muito bem ah perfeito eu queria aproveitar exatamente para me apresentar eu posso dizer mais do que muitas pessoas que eu acompanhei o Henrique nos momentos mais difíceis e mais doloridos da detenção dele eu na época fui designado pela embaixada para que o acordo que tinha sido feito com o governo brasileiro de respeitar a dignidade dos detentos do detento Henrique Pizzolato fosse respeitado realmente eu fiquei muito triste eu desde os primeiros dias que conheci Henrique Andréia eu tive certeza que estava sendo cometido uma grande uma grandíssima injustiça contra ele uma injustiça grave eu quero salientar uma coisa eu fiquei muito triste na época porque ele foi realmente posto na Berlinda ele foi execrado publicamente pela mídia por todos os políticos da época também eu vou dizer uma coisa ele foi abandonado até pelos próprios companheiros me desculpem porque ninguém naquela época teve a coragem de defender o Henrique o Henrique foi largado e foi abandonado então é aquele negócio a reabilitação a anulação dessa vergonha que aconteceu na justiça brasileira é um ato devido a Henrique eu fico muito comovido porque o Henrique sofreu muito foi uma pessoa que eu vi realmente passar coisas incríveis e abandonado por todos agora eu vou dizer uma coisa apesar de compartilhar as ideologias políticas de esquerda eu vou dizer uma coisa a esquerda brasileira também agora quer reabilitar o Henrique mas quando o Henrique estava na prisão quem é que se lembrou dele? ninguém então eu quero agradecer todo mundo eu vou dizer uma coisa as pessoas tem que ajudar os amigos injustiçados na época que eles precisam e não na época que depois a verdade aparece entendeu? isso é um monitor que eu lanço para todo mundo então para todos aqueles que me precederam com as intervenções falando coisas lindas mas as coisas lindas tem que ser acompanhadas pelos fatos muito obrigado para todos nós que agradecemos todas as iniciativas importantes que E nós, no sistema italiano, em vez de defender um cidadão de frente a uma perseguição evidente, a uma injustiça evidente, se é aceitada a pressão, a pressão política e temos concesso a estradição. E a Itália, então, é colpevole. Colpevole porque é afidado um cidadão a um processo ingiusto e a uma condanha em um carcere ainda mais ingiusta. Então, eu acredito que seja um caso de que eu sou que em Brasile se fala muito. E é giusto que se continuasse a falar em Brasile, outros fenômenos de injustiça emergono. O fenômeno de injustiça do processo Lula, a perseguição que tem, mas também a perseguição de Enrique Pizzolato. Tudo um quadro de uma indagina política que quer usar a justiça para colpire pessoas, cidadãos, empreendedores políticos e impedirem eles de envolver o papel em um grande país como o Brasile, que esperamos que possa tornar a ser um grande país amministrado em maneira civile, em maneira legítima, em maneira orgogliosa. E esperamos que também da Itália, onde o sistema judiciário, a sua grande culpa, também de isso se reflete e seja a oportunidade de fazer uma reflexão culpável de o que aconteceu e de pedir desculpas. Obrigada, Fausto. Eu imagino que alguns dos nossos espectadores não tenham compreendido tudo. Eu penso que, após a exibição desse vídeo, possam acionar um tradutor. Mas a mensagem mais importante que ele nos traz aqui é demonstrar que o processo de extradição na Itália também sofreu fortes pressões políticas e resultou naquilo que Pasquale nos contou aqui, de desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Pasquale é testemunha disso, né? Eu vou agradecer a todos vocês e me despedir de vocês e também me despedir do público, chamando vídeos de italianos que quiseram manifestar seu apoio também, Paola, Rômulo, Miriam e Alessandro. E no próximo bloco eu serei sucedida pela Duda, que continuará fazendo a moderação desse importante ato, manifesto em defesa do desbisolato inocente. Mensalão, mentirão. Obrigada, Fausto, Antônio, Pasquale, tchau, tchau pra todo mundo. Leide, desculpe, Leide. Diga, Antônio. Porque o avocado Janelli falou muito bem. Eu posso dizer uma coisa. A vergonha que falou Fausto é muito importante, porque o ministro, eu pessoalmente contatei o ministro Orlando, um filho de puta, pode dizer com clareza. Eu contatei ele através do senador aqui de Modena, que falava que era importante tudo isso, e depois não falaram nada, não fizeram nada. Venderam Henrique sem vergonha. Isso é uma coisa muito ruim. O Partido Democrático, que estava no governo do tempo, foi uma vergonha. E fala um que é do Partido Democrático. Isso. Muito obrigada por esse esclarecimento, muito importante. E a parte principal, todos entenderam. Janelli não falou de nome, eu gostaria de falar do nome disso. Porque agora é sempre ministro aqui na Itália, ministro do trabalho. Um pessoal que nunca trabalhou uma hora na sua vida. Nunca trabalhou uma hora na sua vida. como ministro. Entendeu? Obrigada, Antônio. Ministro do ambiente, ministro da justiça, ministro do trabalho. Um que tem 57 anos, que nunca trabalhou na vida. Isso é a política de hoje aqui. Desculpe, desculpe. Tchau, gente. Tchau, Antônio. Tchau, Fausto. Porque está entrando uma raiva grande. A Flávia vai exibir os vídeos. Um abraço da Itália. Um abraço para você. Obrigada. Buongiorno a todos vocês que escoltaram. Intanto, inizio com um Deus abençoe a todos vocês que escoltaram. Enrique, pessoa gentile, cortese, vera. Eu conheço a Modena quando, ingiustamente, é estado encarcerado. Eu sou o pastor do carcere. Eu consegui ver a sua gentileza, mas também o fato de que ele disse a veridade. Eu lhe chiesto várias vezes. De frente ao Senhor, me lhe disse a sua inocência. L'abbiamo conosciuto tutti. Tutti quanti lo conhecevano e lo amavano. Porque era uma pessoa vera. Poi l'abbiamo conosciuto na nossa comunidade. E todos quantos, i membros da minha comunidade, a fonte de vida, Hanno pregado, interceduto, Afinché veramente o Senhor facesse justiça a este homem, Injustamente encarcerado e condannado. Poi abbiamo conosciuto Andrea, infaticabile, Ogni giorno, continuamente, Mattina, pomeriggio, sera, notte, Cercando come un leone ruggente Di togliere dalle grinfie Di questa giustizia malata Suo marito. Donna veramente di grande coraggio. Noi vogliamo ringraziare il Signore per loro due. Vogliamo veramente dire, Signore, Fai giustizia. Fai giustizia. Enrique e Andrea. Fai sì veramente che la loro vita possa tornare ad essere Quella vita meravigliosa di prima. Prima che veramente alcuni, Qualcuno, non so chi, Si buttasse contro di loro. Il Signore li usi, Adesso, in questo momento, Di prossimi anni, Per proclamare il suo nome. Afinché la gente possa vedere Che se Lui ce l'ha fatta, Con questa ingiustizia, Tutti ce la possono fare. Deus abensoe. È un grandissimo, grandissimo abbraccio da parte mia E di tutta fonte di vita Che vi ama moltissimo. Abbiamo conosciuto questa coppia, Enrique e Andrea, In un momento tragico della loro vita personale. Enrique era in prigione E noi avevamo modo di vedere Andrea Quasi una volta alla settimana. E vedevamo tutta la sua sofferenza Per una situazione che stava subendo Insieme a suo marito. Una situazione di grave ingiustizia. Abbiamo sempre creduto Alla loro versione dei fatti Perché sono due persone autentiche E sincere. E quindi non abbiamo esitato A pregare per loro E a cercare di sostenerli E ancora adesso Ci sentiamo di dire Aiutate questa coppia A uscire da quest'incubo completamente Perché davvero se lo meritano. E il Signore benedica A tutti coloro che ascoltano questo messaggio. Boa noite a todo il mondo Io vorrei lasciare un messaggio Per Enrique e Andrea Disculpe, até ora Perché non fanno molto buon portoghese E io pensavo Che questa messaggio Ia ser traduzita Io ero abogata Di Enrique e Andrea Na Italia E quando io conoscei Andrea Io avevo una moglie molto forte E che queria Defendere Ela e Enrique E in questo momento Mi appassionei Il caso di Enrique e Andrea E sui cartas del processo Alcuni 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 Eu espero que, por fim, agora, depois de muitos anos, vão encontrar a justiça que até agora estão buscando depois de muitos anos de cadeia e de suferência. O que eu quero dizer é que eles, depois de muitos anos, nunca deixaram de combater e eu espero que possam ter a justiça que buscam depois de muitos anos. Um saludo a todos e desculpe por meus progressos. Meu nome é Paola, sou voluntária ao Carcere de Modena, Carcere Sant'Anna, em Itália. Eu conheço Enrique durante o seu período de presença em este carcere. Eu conheço a sua dignidade, a sua humildade, a sua grande disponibilidade para todos os companheiros. Eu conheço a sua tristeza, mas não a sua rabia. Eu conheço os seus ideais. Eu conheço a sua vontade de ser em paz com o mundo, malgrado o mundo mesmo, piccando adosso a Lui. Eu conheço em parte. Forse, talvez não quero conhecer mais dela sua história, porque eu senti a pesanteza, eu senti a tristeza, eu senti a injustiça, eu senti toda a drammaticidade nos seus olhos e nos olhos da mãe. E eu sou muito orgulhosa por como o Brasil está tratando essas pessoas que poderiam ser realmente um ajuda para todas as dificuldades que as pessoas humildes, que as pessoas pobres encontram naquela terra. E eu gostaria tanto de ser útil a ele, mas sento o doer de testemunhar o que foi a pessoa que eu conheço. Sento o doer de ser vicino a ele em esta batalha, de ser vicino a Andrea e de ser vicino a quantos sofreram de injusticia, de uma justicia malata e cattiva. Graças, graças a Enrique e graças a Andrea por habermos conhecido. Um abraço e sejam sempre coraggiosos, assim como vi ho conhecido. Graças a Enrique e caro Andrea. Un caro saluto. Vi voglio bene e vi ricordo sempre con grande affetto e con grande estima. É rimasto al di là del rapporto professionale anche un rapporto umano, que era inevitabile non avere proprio per la forza morale que hai dimostrato durante o período trascorso in Italia e per l'impegno, la passione, l'amore che hai dimostrato nei tuoi confronti, Andrea, essendo sempre disponibili, essendosi battuta sempre per cercare di ottenere quel documento che potesse consentire di accogliere la nostra richiesta di non estradizione, oppure cercare di sollecitare l'opinione pubblica attraverso i parlamentari per sensibilizzare tutti di questa grossa ingiustizia, di questa duplice ingiustizia che tu hai subito. Perché non solo sei stato condannato ingiustamente, ma sei stato anche estradato ingiustamente. E questo purtroppo ormai, vedi caro caro Enrique, caro Andrea, purtroppo il mondo non va come dovrebbe andare. Vengono privilegiati gli aspetti economici, materiali, non vi è più il rispetto dei diritti. Perché in un paese come l'Italia, nel quale noi ci riteniamo essere la patria del diritto, purtroppo a volte, soprattutto nelle estradizioni, questo accade, i diritti vengono calpestati a fronte di interessi diversi. E questo certamente è successo nel tuo caso. È stata un'estradizione politica, perché tu non dovevi essere estradato. E quello che è successo in Brasile, dopo che tu sei stato estradato, è la prova provata che quell'estradizione non doveva essere concessa. So che ti potrà essere di qualche consolazione, ma soprattutto per la tua grande generosità lo sarà. Come tu saprai, quello che tu hai sofferto durante la carcerazione in Brasile ha consentito ad altri di non essere estradati in Brasile. Magra consolazione, spero di vedervi presto. Un forte abbraccio, ciao a tutti, da Alessandro. Voltei, boa tardi di nuovo. Quem è arrivato dopo l'inizio del programma, io sono Duda, sono qui nella mediazione, ora substituendo a Cleide, che ha presentato i primi blocchi, una terezza difficile, la fa super bene. Sto rappresentando il canale Iaras e Paguz qui, questo è un programma di mensalano, mentirano, di appoio al nostro companheiro Henrique Pizzolatto. Tem o QR Code, tem o Pix para vocês contribuirem. O Silvio Tendler già esteve por aqui falando sobre o documentario que ele vai fazer, a importanza di vocês contribuirem para que esse documentario saia e a gente possa também continuar na luta e fazendo essa disputa di narrativa tão importante. E aí nesse bloco, para os apoios ao Pizzolatto, a gente vai contar com a companheira Elenira Vilela, professora, sindicalista, dirigente do PT de Florianópolis, minha colega de profissão, sou professora também, seja bem-vinda, Elenira. Vamos contar, Elenira também participa do 247, como comentarista do Giro 11, e vamos contar também com o companheiro da O Negro, do movimento Stop Bolsonaro, que está aqui com a gente na construção desse programa, do PCdoB, o companheiro João Roberto. Seja bem-vindo também. Tem mais pessoas para esse nosso bloco de agora que ainda não chegaram, o deputado Paulo Teixeira, o nosso companheiro Bezoine, assim que eles chegarem a gente vai adicionando aqui, tá bom? Então vamos começando, Elenira. Três minutinhos, você vai ficar na tela grande, quando acabar o seu tempo, a gente volta para a tela com todo mundo. Opa, Bezoine, que vamos contar com você aqui já também, companheira. Maravilha, Duda, obrigada. Eu queria agradecer o convite, eu acho que é fundamental que a iniciativa do Stop Bolsonaro de apoiar o Henrique Cisolato, mais uma das vítimas de uma tentativa da burguesia, do judiciário brasileiro e dos Estados Unidos, de, na verdade, destruir o PT. Eu, como dirigente do PT, acompanhei esse processo todo aqui em Santa Catarina. A gente teve também alguns companheiros que foram encarcerados injustamente com acusações vítimas e é um absurdo e a gente não pode aceitar nunca. Então, desde o início, a gente sabe, e aliás, na história do Brasil, a gente sabe que as acusações de corrupção sempre foram usadas contra todos os dirigentes dos políticos, as organizações que tentaram defender os direitos da classe trabalhadora, distribuir renda, diminuir a exploração. E esse foi mais um caso. O caso do Henrique Cisolato é gritante, não houve provas, havia laudos que comprovavam a inocência dele, que foram escondidos de propósito pelo Joaquim Barbosa, que não permitiu acesso a esses laudos, que demonstravam que ele não mexeu com dinheiro público, que não tinha nenhum crime, muito pelo contrário, que ele não tinha nenhuma relação, inclusive, com a empresa que supostamente ele foi acusado. Então, é mais um desses absurdos. E na defesa, a gente precisa entender que a gente precisa defender os companheiros. E a gente, eu sou, eu me chamo Elenira por conta da ditadura, por causa da Elenira Rezende, meus pais, quando eu nasci, viviam em clandestinidade. E a gente viveu esses casos de ser falsamente acusado. Meu pai foi, inclusive, condenado. Então, a gente tem que entender que nesses momentos em que não há democracia, em que a gente tem um Estado arbitrário, a gente precisa ter muita solidariedade entre nós. Então, é fundamental fazer a defesa de cada companheiro e cada companheira. Inclusive, hoje, foi mais uma vítima desse Estado arbitrário, foi solta, estava justamente presa ali em Bautista, lá no Rio Grande do Norte. Então, a gente precisa realmente fazer esse movimento de ser solidário, de acompanhar e de defender. E o Henrique Pisolato é um dos casos mais clássicos. Ele teve a sua imagem absolutamente destruída por essa mídia vendida que a gente tem no Brasil, que a gente não chama de mídia golpista à toa. E o que a gente percebe é que é muito importante que cada um e cada uma possa contribuir com o documentário, que a gente possa escrever a história como ela, de fato, foi. Uma fabricação de acusações falsas contra pessoas que estavam defendendo os interesses do povo brasileiro. E esse é o caso do Henrique Pisolato e da André. E eu acho que a gente tem... Então, é um prazer para mim poder estar aqui. Acompanhei muito o caso do Genuíno, o caso do Zé Dirceu. Alguns outros companheiros que têm menos nome não tiveram tanta solidariedade e exatamente por isso se faz sempre e cada vez mais necessário. É claro que a gente está numa mudança de rumo com a inocência do presidente Lula, que foi o caso mais extremo desse processo. E o caso, na verdade, motivado. Era a figura do Lula que eles queriam destruir. Mas todas as pessoas que, pelo caminho, foram atacadas precisam ser defendidas e a sua honra reconstruída. E a gente contribuir com escrever a história, como eu disse, como ela, de fato, foi. Eram pessoas inocentes que foram enfiadas numa armação para tentar destruir o Partido dos Trabalhadores e todo mundo que defende os interesses do povo brasileiro que voltou a passar fome, ao fim e ao cabo, por esse processo. Então, isolato frio, isolato inocente. E que a gente possa, então, demonstrar, mais uma vez, que o Mensalão foi uma grande mentira, um ensaio de Lofé para depois fazer a Lava Jato e eles fazerem o que fizeram. Mas não dá para destruir o PT e a gente está sempre junto, toda solidariedade ao companheiro. Muito obrigada. Obrigada, Elenira. Nós vamos chamar agora, então, também, para usar os seus três minutos, o companheiro João Roberto. Boa tarde a todas e todos. João Roberto, como a própria Flávia falou, sou dirigente da Unegro, sou dirigente do Partido Comunista do Brasil, que, infelizmente, foi o que mais sofreu com a ditadura. A gente está num processo de criminalização da esquerda. É importante dizer o total apoio ao pisolato, a gente entra num momento em que o pisolato foi o ápice e tudo foi se derrubando, até a prisão do presidente Lula, numa grande mentira em tudo. Por que o pisolato foi preso tão rápido, foi julgado tão rápido e outros casos de corrupção não foram julgados, porque, como detalhe do pisolato, não cometeu corrupção nenhuma. Então, eu estou aqui exatamente para dar um apoio total e restrito ao Henrique pisolato e vamos combater essa criminalização que a esquerda brasileira sofre hoje. O pisolato foi um exemplo. Por que eles não querem a gente lá? Por que não querem negros no aeroporto, não querem negros indígenas nas universidades? O pisolato é um exemplo disso. Ele foi demitido e processado porque era funcionário do Banco do Brasil e porque era do Partido dos Trabalhadores. Se fosse DEM, PSDB, outro partido, não aconteceria absolutamente nada com ele. Então, total apoio ao companheiro Henrique pisolato e a todos que estão nesse law fair que não tem sentido nenhum de serem julgados. A gente quer um julgamento para todos justo, como o próprio presidente Lula falou. Eu posso ser julgado, mas tem que ser um julgamento justo e digno e que todos merecem. Muito obrigado e parabéns a todas e todos por essa iniciativa. Obrigada, João, pela sua participação. Quero agradecer a todo mundo também que está participando no chat, comentando. Se puder compartilhar, se puder curtir as nossas páginas que estão fazendo a retransmissão desse programa, é muito importante. E também, quando compartilhar, usar a hashtag imensalão mentirão, pisolato inocente, justiça para pisolato. E eu agora vou chamar nosso companheiro, tantas vezes deputado federal, presidente do Partido dos Trabalhadores por um tempo importante, ministro de vários ministérios importantes também nos nossos governos, que nos orgulha muito, me orgulha muito estar nas mesmas trincheiras, sindicalista, é uma boa formação essa nossa, inclusive, né, companheiro Berzoine. Seja bem-vindo. Boa tarde, Duda. Sindicalista junto com pisolato. Pisolato era presidente dos sindicatos bancários de Toledo, e eu era secretário-geral, não era presidente ainda do Sindicato Bancário de São Paulo. Mas é um prazer estar aqui, quero mandar um abraço para vocês todos que estão participando, para a Cleide, para todos que estão manifestando a solidariedade ao Henrique pisolato. Pisolato, Zé Dirceu, Genuíno, Delúbio, Guchiquem, Paulo Ferreira, e tantos outros, né? e finalmente o Lula e a família do Lula. Quero registrar aqui a figura da Marisa, que morreu com essa angústia terrível. Não dá para dizer que foi por causa disso, mas certamente contribuiu. A vencer, a gente sabe que tem muito a ver com o estado emocional, com a situação, a pressão arterial tem a ver com isso. E eu acompanhei, eu sou funcionário do Banco do Brasil com o pisolato. e eu, na época, acompanhei, fiquei interessado no assunto e eu assumi a presidência do PT no meio do mensalão, no meio do falso mensalão, do mentirão. E eu fui ali, naquele momento, muito pressionado pela imprensa e é verdade que foi dito por um companheiro italiano que muita gente da própria esquerda, na época, vacilou. E eu defendi o Zé Dirceu, defendi o Genuíno, defendi o pisolato. Eu fui à tribuna da Câmara quando tomei conhecimento da auditoria do Banco do Brasil que constatou que o pisolato não desviou nenhum centavo. Que todo recurso foi aplicado. É óbvio que a grande mídia construiu uma versão e continua construindo. Não vamos nos enganar achando que agora, como o Supremo declarou a suspeição do Moro e a incompetência do Moro, que vai mudar a mídia. A mídia vai ajustar, mas vai continuar perseguindo a esquerda. Vai continuar perseguindo o MST, a luta pela moradia, a luta sindical, a luta das mulheres, a luta dos que combatem o racismo, negros, negras, brancos e brancas e outras etnias que combatem o racismo. Ou seja, nós temos que nos preparar que o embate vai ser muito forte. E o pisolato foi vítima do Laufer, mas ele está bem acompanhado. O filósofo Sócrates foi condenado à morte, a bebê se culta por Laufer. O Jesus Cristo, quem quiser, quem tiver curiosidade, procura na internet vários trabalhos acadêmicos sobre o julgamento de Jesus Cristo. Foi Laufer. Tira dentes, foi Laufer. Graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 talvez sejam duas das pessoas que mais sofreram com esses episódios de Lofé no Brasil. O caso de Pisolato remonta ao famigerado Mensalão, mas a verdade é que a gente tem uma linha de continuidade entre o Mensalão e a Lava Jato. Tudo isso tem um grande objetivo. O primeiro deles é usar o direito para perseguir pessoas, usar o direito para perseguir pessoas, especialmente do Partido dos Trabalhadores, e usar o direito para desmanchar ou entregar as nossas empresas e, nesse sentido, afetar a soberania nacional. Então, eu me sinto muito à vontade para dizer a todo mundo que quiser ouvir que Henrique Pisolato é um homem inocente, que zera o Banco do Brasil ter à frente dele, do Banco do Brasil, pessoas como o Pisolato. A onda de violência que se abate sobre o Pisolato, desde aquela época, e que agora, por exemplo, nós temos uma perícia que inocenta inteiramente Henrique Pisolato de qualquer irregularidade no uso de recursos públicos do Banco do Brasil. Henrique Pisolato é um homem inocente e todo e qualquer presidente do Banco do Brasil deveria se espelhar no Pisolato, no sentido de tratar o banco como essa instituição importante para o desenvolvimento do Brasil. atacar Pisolato, certamente, um ataque ao Partido dos Trabalhadores, mas atacar Pisolato é também atacar o Banco do Brasil nessa tentativa de fragilizar as nossas instituições públicas, desmoralizar as nossas instituições públicas com o objetivo de privatizá-las. Então, eu gostaria de registrar aqui, em primeiro lugar, que existe uma perícia, uma perícia judicial, uma perícia contratada por uma vara de justiça que inocenta claramente Henrique Pisolato de qualquer desvio de verbas públicas no Brasil. Em segundo lugar, eu gostaria de prestar a minha solidariedade ao casal, uma solidariedade pessoal, afetiva, carinhosa, a esse casal que tanto tem sofrido há tanto tempo essa perseguição do nosso Poder Judiciário. Lamentável isso. Mas fica aqui meu abraço e minha solidariedade. Muito obrigada, Gisele. Muito importante a gente lembrar sempre do casal, porque realmente a Andréia também se viu envolvida em tudo isso de forma completamente arbitrária. Então, quero chamar agora nosso ministro da Justiça, como era bom a gente poder ter um ministro da Justiça desses. Nosso companheiro Eugênio Aragão. Companheiras, companheiros, para mim é uma grande satisfação estar aí com vocês, poder participar dessa campanha de solidariedade a Henrique Pisolato e a Andréia. Conheci-os pessoalmente aqui em Brasília, quando o Pisolato estava aqui ainda sob restrições domiciliares. Andréia é uma batalhadora. Eu fiquei impressionado, sobretudo, com a dedicação da Andréia ao Pisolato, ao Henrique, e, sobretudo, com o conhecimento que Andréia adquiriu ao longo de todos esses anos do processo do Henrique. Melhor do que qualquer advogado que o Henrique pudesse ter. Andréia está de parabéns. Vamos dizer, para mim, é um símbolo da mulher batalhadora, solidária, amiga, e que realmente sofreu imensamente ao lado do Henrique. O que fizeram com o Henrique foi uma vergonha. Nunca vi o Ministério Público fazer uma coisa tão vergonhosa como fizeram com o Henrique no processo de extradição. Era um vale tudo. Enquanto isso, os membros do Ministério Público, Janot e Pelela, foram para a Itália para passear, comer bem, tomar bons vinhos, e dizendo que estavam ali negociando a transferência do Henrique para o Brasil. Mas não era bem isso. O que o Brasil fez foi, na verdade, molhar as mãos do ministro da Justiça italiano, através da contratação do escritório do irmão do ministro da Justiça, para trazê-lo para o Brasil. Um contrato milionário que o Itamaraty pagou, a mando da Procuradoria-Geral da República, para trazer Henrique de volta. E isso alguém, algum dia, vai ter que pagar. Não é justo que nós, os contribuintes, tenhamos que financiar uma farsa, como foi essa do Henrique Pizzolab. O Mensalão foi, vamos dizer, a grande pedra de toque do golpe. O golpe começa com o Mensalão, com a destruição dos ativos humanos do Partido dos Trabalhadores. Os grandes ativos humanos. Zé Dirceu, Genuíno, João Paulo, Pizzolato, João Magno, não posso esquecer do João Magno, que, enfim, é uma pessoa que acabou sendo absolvida, mas foi colocada lá, no meio do hall, de culpados, para completar o número de 40, para dizer que Lula era o Alibaba, com seus 40 bandidos. E, no final, ele acabou sendo absolvido, mas destruiu completamente a sua carreira política. No caso de Pizzolato, nós temos uma coisa pior ainda. Tem-se a coisa raríssima da prova de uma inocência. Mas, em relação a Pizzolato, tem valido tudo. Até para não permiti-lo progredir na pena, o ministro Barroso, inventou que, para progredir, ele teria que pagar uma multa milionária. Dinheiro é esse que ele não tem. Não tem essa multa milionária. Não tem dinheiro para pagar essa multa milionária. Então, hoje, na verdade, as restrições que pesam sobre o Pizzolato pesam porque ele não tem dinheiro. Ou seja, ele é um prisioneiro por dívida, o que é vedado pela Constituição. Um prisioneiro por uma dívida injusta porque mostrou-se claramente que a gestão dos recursos da Visanet foi feita de forma extremamente correta. E, aliás, gestão essa que não lhe cabia. Gestão essa que não lhe cabia porque Henrique não era da Visanet, não era do BB Participações. Henrique era diretor do Banco do Brasil que não tinha nenhum tipo de contato com esse dinheiro. Logo, ele foi acusado por algo que ele não tinha como ter feito e depois ainda se demonstrou que os recursos foram corretamente aplicados. Henrique e Andréia, minha total solidariedade, estou com vocês, me orgulho e falho isso para todo mundo de ser amigo de vocês. Amigo, muito mais que companheiro. Amigo, irmão. Conte sempre comigo. Muito obrigada, Eugênia e Aragão. Gente, esse bloco está sendo uma aula. Quem está assistindo deve estar se deliciando, aprendendo muito e também lamentando muito com o que está acontecendo com o judiciário brasileiro. Mas também recebendo elementos para poder fazer o debate e fazer a disputa de narrativa na sociedade. Então, contamos com cada um e cada uma que está assistindo para contribuir nesse trabalho, nessa tarefa. E agora eu quero chamar o Paulo Borges, que é o atual advogado do Fisolato, que vai poder contar um pouco mais de como está a situação atual e qual a esperança, como a gente pode esperançar nesse caso. Você está falando com o microfone fechado, Paulo. Boa tarde, Eduda. Boa tarde, Gisele e Eugênio. É um prazer estar aqui. Nós estamos nesse momento por dois fatos bastante significativos. Henrique, apesar de indultado pelo decreto editado em 25 de dezembro de 2017, somente conseguiu ter reconhecido esse indulto no final do ano passado, em 2020, três anos depois. E aí se sentiu mais livre para adotar posturas mais públicas. e ao mesmo tempo em que, em paralelo, segue uma ação do Banco do Brasil na esfera cível, na vigésima vara cível de Brasília, buscando cobrar dele e de mais três pessoas, os ex-sócios da empresa DNA Propaganda, que supostamente seria beneficiário do tal alegado desvio de recursos do Banco do Brasil. Então, está buscando ressarcir desses valores supostamente desviados, segundo o entendimento do ministro Barbosa, referendado pelos demais ministros do Supremo, então. Acho que esses dois fatos mostram por que a gente está discutindo. Por que discutir isso agora? Então, nós não estamos mais discutindo a questão penal, embora ela precisa ser revelada para mostrar, para evidenciar aquilo que muitos já sabiam, que Henrique é inocente lá na esfera penal e não se justificaria sequer qualquer discussão do ponto de vista de recursos financeiros. Mas, o mais chocante de tudo isso é que, primeiro, o banco que, em todo o tempo da ação penal com a 170, disse não ser proprietário dos recursos, que os recursos eram de uma empresa privada chamada Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, nome Fantasia e Zanetti, agora resolve ter uma sentença que diz que eu tenho crédito, então vou lá cobrar. Está cobrando indevidamente um recurso que, sabidamente, não é dele, que ele já disse que não é dele. Então, por isso, a gente teve que ter uma perícia e a perícia revelou mais uma vez, e agora na esfera civil, que o dinheiro não era do banco, que o Henrique não autorizou nada, que o Henrique sequer sabia qual era a empresa, não tinha contato com a empresa, a Visa Net, mas, e aí eu acho que o oportuno dessa discussão, o oportuno do vídeo que o Silvio está a preparar, é que, apesar dessa evidência, a justiça ainda continua na perseguição. O laudo pericial que foi apresentado e que evidencia isso está sendo contestado pela própria juíza, que já tentou dar, segundo, um cavalo de pau e tentar reconstituir esse laudo de modo a somente atualizar aquele valor de 70 milhões que foi dito lá por Joaquim Barbosa que era de desvio. Então, por isso, é oportuno a gente estar aqui hoje debatendo, solidarizando com o Henrique e tornando cada vez mais público que o Supremo Tribunal não é uma catedral de vestais. O Ministério Público, a Procuradoria Geral não é lugar de santos. A situação do Lula revela Supremo Tribunal também erra. O sistema judicial brasileiro está precisando de ser revisto. A nossa situação não é o fato de ter sido condenado em uma, duas ou três instâncias que é garantia de certeza de que a justiça acertou. Acho que o que a gente viu no Lula só reforça, na situação do Lula julgada esta semana, só reforça que a situação do Henrique foi um prenúncio e a situação do Henrique é de injustiça lá na esfera penal que está refletindo na esfera cívica. Uma coisa que chamou atenção no julgamento, no final do julgamento dessa semana foi aquele debate do ministro Joaquim com o ministro Barroso com o ministro Gilmar Mendes. Não estava certo realmente o Gilmar Mendes ficar dois anos para devolver um processo, mas é hilariante o ministro Barroso cobrar de um outro ministro que fica sentado em cima de processo, porque ele ficou quase três para decidir algo que não precisava sequer de provocação da parte que era conceder o indulto ao Henrique. Então, ali não é lugar de santo, nós não estamos tratando de santidades. Está precisando do teu tempo, né, Educa? Muito obrigada, Paula, eu estava aqui interrompo, não interrompo. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira ouvindo vocês, mas tem muita gente para entrar, tem muita gente já entrando, tem alguns vídeos que a gente está trazendo também entre um bloco e outro, nós estamos fechando esse bloco dos juristas, mas já já tem um próximo bloco para a participação de outras pessoas que estão no apoio nessa luta. O Paulo lembrou bem da importância do vídeo que o Silvio Tendler está fazendo, para que esse vídeo saia, nós precisamos que vocês contribuam. Então, está passando toda hora aí na tela como contribuir para o documentário, ajudem nessa causa que é bem importante, está aí o Pix agora para vocês ajudarem, e a gente vai assistir a um vídeo do Stedler, João Pedro Stedler, do MST, também de apoio ao Fisolato, e aí nós quatro, eu também me despeço, eu estou deixando a tarefa da mediação nesse bloco, e chamo para continuar na mediação da nossa live a companheira Bel Marques, nós do Iara Paguzi, estamos muito felizes de estar na construção desse dia de luta juntos e juntas. Boa tarde. O poder judiciário no Brasil é um poder monárquico, que não está sob controle da população, da sociedade, nem de nenhum organismo. e eles por simples concursos, depois com a caneta na mão, fazem o que querem, mas em geral defendem apenas os interesses da burguesia, do capital. E nesse contexto é que eles cometem na defesa dos interesses da burguesia mil e uma injustiças contra pobres, coitados que são atirados das nossas cadeias, mas também cometem injustiças, como se revelou agora no caso da Lava Jato contra o Lula e contra muitos companheiros e entre eles está o processo que tinha penalizado o nosso companheiro Pisolato e que agora com as provas se revelam que eram baseadas os julgamentos apenas em motivação política, sem nenhuma base real, material, que comprovasse que o companheiro Pisolato tivesse cometido algum crime. Então, me alegro que haja essa iniciativa de voltar a debater esse tema para que a verdade e a justiça se estabeleçam para o Pisolato e para todos os injustiçados do nosso país. Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Isabel, sou professora, sou advogada e agora estou assumindo aqui o bloco com os demais companheiros que vão aqui fazer parte da nossa live. do mutirão pela inocência de Pisolato em nome de todos aqueles presos e presas e condenados injustamente, assim como Pisolato foi condenado injustamente, a gente inicia fazendo esse bloco, convidando pessoas muito especiais, César Locatelli, Lourdes Nassif, Breno Altman, a gente também vai ter alguns vídeos que vão rodar durante esse tempo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, é um prazer tê-los aqui conosco e ao longo do tempo a gente vai recebendo outros companheiros. Eu queria dar as boas-vindas primeiro para o César Locatelli, a gente tem aqui um tempo de três minutos para a gente poder ir recebendo os nossos convidados e convidadas, é um prazer tê-los aqui conosco. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado. Já é minha vez? Vou ser bem rapidinho, então. Boa tarde, Isabel, boa tarde, Breno, boa tarde, todo mundo que está participando dessa enorme corrente de apoio ao Henrique e à Andréia. quando eu estava pensando sobre o que falar, eu lembrei muito do filme do Silvio Tendler, que eu assisti a semana passada, que se chama Os Militares da Democracia, Os Militares que Disseram Não. E esse filme é um filme que conta a história de alguns dos sete mil militares que foram caçados por aquele grupo de militares que assumiu o poder em 64. Eu fiquei pensando no seguinte, o Brasil tem muita gente alegre, muita gente festiva, mas também tem uma elite econômica, uma elite política, uma elite judiciária, como falavam há bem pouco atrás. Aqui, uma elite militar extremamente autoritária, extremamente violenta, que está em constante guerra contra a democracia, contra o nosso povo. Primeiro foi contra os índios, depois contra os índios e os negros, depois contra os índios e os negros e aqueles que queriam a liberdade. E tanto na ditadura quanto hoje, todos esses são inimigos, todos esses, a luta é contra todos esses que pensam de forma diferente da deles. o projeto do filme do Silvio Tendler sobre o caso Pisolato vai ser um marco histórico, vai mostrar o primeiro passo do retorno dos militares ao poder. Foi lá que começou, foi lá com a ação penal 467 que as coisas todas começaram. eu queria dizer para o Henrique e para a Andréia que nós estamos juntos e vamos seguir juntos. É isso. Muito obrigada. Agora acho que o delúvio ele caiu, então eu queria passar a palavra para a Lourdes Nassif. Seja bem-vinda, Lourdes. Olá. É um prazer estar junto na luta, a gente nós da mídia alternativa, da mídia progressista, estivemos desde o início dando a grita com os desmandos e os erros apresentados pela P470, prenúncio do golpe, e depois disso com o Lava Jato e a continuação daquilo que foi a atuação do Joaquim Barbosa como promotor em vez de juiz, e a atuação depois do Moro como promotor e não juiz. Estamos juntos aí com Pisolato e Andréia na luta, tentando com a nossa voz também engrossar as fileiras para que seja devolvida a vida de Pisolato, seja devolvida a vida da família que foi tomada nesse processo feito dessa forma. Muitas coisas vão ter que voltar atrás, vão ter que ser revistas, a gente precisa dessa certeza para continuar na luta. Foi um passo que deram com o Lula, mas não foi o passo completo, é só um passo nessa caminhada que estamos dando. Agora precisamos ver o Henrique Pisolato passar pela mesma prova prova de inocência e seja tudo restabelecido. Essa é a minha contribuição aqui para a luta e é um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Agora eu recebo a Ieda Leal do Movimento Negro Unificado. Seja bem-vinda, Ieda. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Na luta sempre. Eu quero agradecer o convite. Convite para lutar sempre é bom nesses tempos que nós estamos vivendo. Isabel, Breno, Nurdes, César, que está aqui, o companheiro de Lubo também, que é daqui de Goiânia, daqui de Goiás, base do nosso sindicato, a gente tem orgulho de saber que esse homem também é um grande lutador. Mas hoje nós estamos aqui para dizer da nossa solidariedade a duas pessoas, Henrique e Andréa. É assim que eu quero chamá-los. Companheiros, nossos companheiros. É o apoio do Movimento Negro Unificado a causa que não é só deles, é nossa. Nós precisamos acabar com as injustiças contra as pessoas no nosso país e no mundo todo. não só são injustiças contra os negros nesse país. Nós sabemos que são acúmulos de injustiças feitas nesse país que vai precisar da nossa organização para que a gente possa superar, juntos, termos o nosso país de volta, a nossa democracia. Para esses fascistas, existe uma só, dois remédios, a nossa união e o voto. E isso a gente vai saber fazer no próximo ano nessa nossa organização. Precisamos proteger nossas instituições, desses oportunistas que se arvoram para cima do judiciário. Nós precisamos defender o nosso país. Então, Henrique e Andréa, a nossa solidariedade. Estamos aqui para dizer para vocês, para todos que estão nos assistindo, que nós vamos resistir. Nós queremos proteger as vidas fora Bolsonaro, vacina já, auxílio emergencial e reagir à violência racial contra todos os desmandos é que o Movimento Negro Unificado quer fazer também junto com todos vocês. Nosso grande abraço e nossa solidariedade e a nossa luta e resistência. Muito obrigada. Obrigada, Ieda. Com a palavra, Breno Altman. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para participar desse mutirão. Um abraço especial para o Henrique Pisolato. Um abraço para a companheira Andréa. Eu queria fazer uma rápida intervenção destacando que o processo constituído pela P470, mais conhecido como Mensalão, foi uma espécie de ensaio geral do que nós devíamos assistir depois com a Operação Lava Jato. O chamado Mensalão foi uma primeira tentativa do que hoje se chama de lawfare, ou seja, de utilizar a justiça para derrubar um governo legitimamente eleito. Naquela oportunidade, as forças mais reacionárias do país não foram capazes de lograr o seu objetivo. mas esse objetivo seria alcançado alguns anos depois quando a Lava Jato contribuiu decisivamente para o clima político que se instalou no país e que levou à derrubada da presidenta Dilma Rousseff através de um golpe de Estado. E o Mensalão, a P470, ela tem um episódio muito importante, que é exato, vários episódios muito importantes, mas há um episódio de origem muito importante que nós temos que destacar, que é o episódio pisolato. Sem a fraude contra o pisolato, o Mensalão não fechava. Por que que não fechava? Porque toda a lenga-lenga da promotoria acolhida por parte importante da Corte Suprema, especial pelo ministro Joaquim Barbosa, a respeito de desvio de dinheiro público, tinha dois pontos de partida. Um ponto de partida tinha a ver com a Câmara dos Deputados, então presidida pelo companheiro João Paulo Cunha. O outro ponto de partida tinha a ver com o Banco do Brasil. Era necessário falsificar uma narrativa de que o Banco do Brasil teria fundos públicos vinculados ao VisaNet e que o companheiro pisolato teria operado para desviar esses recursos e esses recursos é que teriam em grande medida abastecido o chamado mensalão. Essa fraude contra pisolato era decisiva para construir a narrativa política judicial e eles construíram essa narrativa à base do mesmo tipo de mentira, da mesma falta de prova, das mesmas ilações, das mesmas mutretagens entre o juiz responsável, o ministro responsável pelo caso e a promotoria, tudo igual o que viria depois a acontecer na Lava Jato. Eles fecharam os olhos para provas contundentes, eu quero aqui lembrar, provas contundentes que mostravam que VisaNet não era dinheiro público. Não tinha nada a ver com o dinheiro público, por exemplo. então o caso pisolato que a imprensa monopolista tratou um pouco de deixar sempre invisível porque temiam que a partir da investigação séria do caso pisolato todo o edifício do Mensalão viesse abaixo, o caso do companheiro pisolato é muito importante. Portanto, aqui, nesse momento, não se trata apenas da nossa solidariedade a um companheiro valoroso, lutador, sempre digno, sempre decente, sempre combativo nas suas posições. Se trata de nós enfrentarmos uma tarefa pendente do mesmo jeito que está sendo desmontada a narrativa fraudulenta da Operação Lava Jato, nós temos que acertar as contas com as mentiras que foram construídas durante a P470 e a mentira originária, o pecado original na construção da promotoria contra os vários companheiros que acabaram sendo condenados e aqui eu saúdo em especial ao meu camarada e amigo Delubio Suárez que foi uma das vítimas desse processo, todas aquelas acusações, todas aquelas denúncias tiveram como sua pedra angular, como seu princípio reitor, a fraude que se montou contra o pisolato. Portanto, ser solidário com o pisolato, lutar ao lado do pisolato, lutar pelo pisolato inocente, faz parte de uma batalha mais geral que é colocar por terra o mentirão como é o nome que efetivamente deveria ter a AP470. Um grande abraço a todos e novamente agradeço pelo convite. Muito obrigada, Breno. Seja bem-vindo, companheiro Delubio Soares. A fala está com você. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu quero... Minha participação aqui é rápida. O chamado Ação Penal 470, o mensalão que dividiu entre o BMG e o Banco Rural, eu só resolvi falar com setores da imprensa, mídia social, depois de 15 anos que a ação penal 470 era do Banco Rural e tinha o Banco BMG. Depois que eu ganhei a ação do BMG, é que eu resolvi falar 15 anos depois. E o companheiro Pisolato e a companheira Andréia está imputado a ele uma ação de reparação cível também. Eu tenho uma reparação cível de 155 milhões de reais lá no... Porque o Ministério Público de Brasília dizia que todo o dinheiro que foi emprestado do Banco Rural, emprestado do BMG, as empresas do Marcos Valério, era dinheiro público. Tem nada de uma coisa para ver. 155 milhões que eu estou numa ação de corrupção, de improbidade de cinco partidos. Então, eu quero dizer uma coisa muito clara. o Mensalão teve 413 audiências. Nenhuma confirmou compra de voto. Nenhuma confirmou dinheiro público. Mas nós fomos condenados. Eu, Zé Disseu, Genuíno, João Paulo e outros, o pessoal do Banco Rural, o pessoal do BMG, o pessoal das empresas do Marcos Valério e vários deputados de outros partidos, de cinco partidos. Então, eu quero dizer o seguinte, é muito simples. O Breno tem razão. eu tenho falado em todos os lugares que eu tenho oportunidade. O Mensalão é pai e a ação do BMG é pai do palavra-chave. Por que isso? É pra tirar. Eu fiquei nas CPIs, uma CPI de 17 horas, outra de 22, outra de 14, outra de 9, e todos eu falava a mesma coisa. E de lá pra cá, eu não tenho como falar diferente, porque eu não sei mentir. Então, eu quero dizer muito claro pra encerrar, que a operação, eu já falei com a minha neta, falei com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, com meus irmãos, já assinei procuração com os advogados, e deixei, tem uma procuração pronta com cada um desses, na hora oportuna, vamos pedir revisão criminal do Mensalão, na ação penal 470, que eu paguei quatro anos de cadeia, e também demorou, o senhor Barroso ficou seis meses, seis meses pra me dar o induto. Seis meses, do Pisolato foi três anos. Então, esses juízes, alguns juízes da corte, foram induzidos ou abduzidos pela imprensa e que tinha que nos condenar. E eu pergunto hoje, qual é o futuro do Joaquim Barbosa? Onde está esse cidadão? Onde está o Gugel? Onde está o Janot? Que eram os procuradores da época que nos condenaram. Então, nós temos que entender o seguinte, onde vai o senhor Sérgio Morto? Ah, não, Moro, né? Sérgio Morto, quem diz, é o repórter da Globo, né? É Sérgio Moro. Onde vai esse cidadão? Eu quero louvar meu amigo Marco Aurélio Carvalho que disse hoje, se for para os Estados Unidos não vão pedir a extradição dele. Ele tem que ser julgado aqui pelo mal que ele fez ao brasileiro. Ele é responsável por quase 400 mil mortes porque ele é responsável pela eleição do Buso. E nós não podemos aceitar isso numa democracia. Então, eu quero dizer simplesmente ao piso a lato que eu conheço desde quando ele era presidente do sindicato dos bancários de Toledo, depois presidente da CUR, o nosso candidato a governador no Paraná e toda a luta do pisolado e toda a luta de todos nós que lá estávamos. O exército foi colocado numa situação muito difícil, genuíno. Paulo Rocha, todos os militantes do PT. O Paulo Rocha recuperou rápido porque ele não foi condenado no mestre Salão. Mas todos nós na nossa vida política, a partir da lei acabou. Fiquei 15 anos sem falar com a imprensa. E não adiantava querer falar naquela época, ninguém queria escutar. Nem na mídia, nem na esquerda e nem na... Ninguém nenhum. Hoje nós estamos reconstituindo esse processo. Mas essa reconstrução se dará com o povo brasileiro. Só o povo brasileiro que pode resolver essa questão. Que é nas eleições do ano que vem. não adianta só tirar o Bolsonaro agora e botar o Morão ou botar o Lira ou botar o presidente do Senado ou botar o presidente do... Imagina o presidente do Brasil ser o Fux numa transição. Porque a linha de sucessão é essa. Nós vimos o que que é o Fux no julgamento do Lula. Nós vimos o que que é o Barroso no julgamento do Lula. Pessoas não não estão lá pra defender o que eles estão são pagos e bem pagos pra defender a Constituição. eles defendem os interesses de quem eles acham que der. Então no Mensalão foi assim os juízes julgaram com o olho na Câmara na Câmara da Globo na Câmara da Bandeirante e não não tinha uma prova contra de Lúcio Soares e eu fui condenado. Não tinha uma prova Marcos Valero foi condenado a 40 anos de cadeia sem dar um prejuízo para o poder público. Nenhum ato errado Marcos Valero fez que era costume usual de como resolver dívida de campanha naquela época. Depois foi criando as leis. Hoje não pode ter mais financiamento privado de campanha. Na época podia e nós somos condenados. É isso que está em jogo. Nós vamos ter as condições políticas de uma hora tudo que é feito aqui na Terra é esclarecido. E quero lembrar pra todo mundo seis horas da manhã acaba a escuridão vem a claridade do sol e o sol é pra tudo. Mas seis horas da noite vem a escuridão. Nós ficamos num período uma noite de trevas no julgamento do Mensalão e essa noite de trevas continuou que era pra tirar o companheiro Lula ali. Não conseguiram porque o Lula é um político extraordinário. Conseguiu governar reelegir a Dilma e reelegir a Dilma e o golpe militar foi pra impedir que o povo brasileiro continuasse tendo as suas conquistas e aprimorar as conquistas. Mas nós vamos recuperar e o Lula disse muito bem outro dia pra encerrar. Ele falou pode estar o que está. Nós temos experiência nós vamos recuperar o Brasil o brasileiro não vai lavar essa fome vamos ter credibilidade internacional e o Brasil vai voltar a ser a sexta economia do mundo e eu quero passar a Inglaterra e passar a Alemanha na economia brasileira. É isso que nós temos que construir. Vamos pensar pra frente. Nada do passado. E vamos resolver esses problemas. Então o pessoal lá tem aí um processo de 77 milhões eu tenho um de 155 mas vamos enfrentando e vamos resolver essas questões porque nós vamos vencer essa batalha. Um abraço. Obrigada, Delúvio. Oi, Gleide. Tudo bem? Vamos passar essa história ali. Ups. E pareceu que eu estava com o eco, né? Vamos passar essa história limpa e vamos construir um futuro diferente com as esperanças e com a garra que o povo de luta tem. Com a garra do Partido dos Trabalhadores e todo o povo de esquerda que luta junto. Obrigada a todos vocês. Nossos agradecimentos do Iara Zipaguz, nossos agradecimentos do Stop Bolsonaro e de todos os canais que estão nos retransmitindo. E eu vou convidar agora mais um vídeo da Paula Ravanelli que quer se manifestar apoiando essa iniciativa também. Olá, meu nome é Paula Ravanelli, sou advogada, procuradora municipal e integro a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. A nossa instituição, que tem representação em todos os estados brasileiros, tem sido incansável na defesa do Estado Democrático de Direito. Por isso, eu não poderia deixar de vir aqui apoiar este movimento que pretende a revisão das condenações da Ação Penal 470, o chamado Mensalão. Essa ação foi um divisor de águas no sistema jurídico brasileiro, porque inaugurou um sistema persecutório que criminalizou a política e determinados partidos políticos. todos nós somos a favor do combate à corrupção, mas não podemos permitir que, em nome do combate à corrupção, os direitos e garantias individuais sejam solapados. O que nós queremos é o respeito aos princípios constitucionais, nós queremos a garantia da presunção de inocência, nós queremos que todos tenham direito à ampla defesa e ao devido processo legal. E, por isso, estamos juntos aqui apoiando esta causa. Para você que está chegando agora, a gente está fazendo aqui um ato live, Mensalão Mutirão em nome da inocência de Henrique Pizzolato. A gente vai, a gente está agora no sétimo bloco, estamos aqui recebendo outros convidados, no qual a gente vai aqui prestar a nossa solidariedade, o nosso manifesto, o nosso repúdio em relação a todos os atos que envolvem o processo, ação penal 470, mais conhecido como Mensalão. Caso você não possa acompanhar a live toda, você pode acompanhar depois pelo YouTube, nos canais aqui do Jornalistas Livres, Stop Bolsonaro e as demais mídias colaboradoras e participantes aqui do ato. Também é importante que você, que tem interesse em manifestar o seu repúdio, a sua revolta em relação ao que está acontecendo nesse caso e nos demais casos que envolvem pessoas presas em injustamentos, o caso do Henrique Pisoato é um exemplo, mas é importante lembrar em que a gente vive num país no qual as pessoas primeiro são condenadas para depois sofrerem o devido processo legal e muitas vezes não tem a resolução disso. Na sociedade brasileira o que prevalece, na verdade são presos provisórios que têm as suas vidas, as suas biografias ceifadas a todo momento e não têm a possibilidade de sofrer ou passar pelo devido processo legal. No momento em que a gente vive uma pandemia, um terço dos presídios, um terço dos estados brasileiros sequer comunicam como vivem esses presos que estão lá nessas prisões arbitrárias, nessas prisões injustas e que estão morrendo de covid sem ter contato direito aos direitos básicos e fundamentais com a família e com todos os seus direitos em prerrogativas enquanto pessoas, enquanto sujeito de direitos respeitados. eu quero também lembrar a todos vocês que existe um PIX que fica aqui na tela caso você queira contribuir para o documentário a respeito do caso do PISOLATO, a chave PIX está aqui na tela e é importante que a gente possa contribuir para que a verdade desse caso seja contada e que a gente possa restabelecer a verdade no que se refere ao caso PISOLATO e ao próprio mensalão. Tá certo? Então, vocês podem ver aqui no site e importante também compartilhar a hashtag mensalão mentirão hashtag PISOLATO livre hashtag PISOLATO inocente. Eu tenho aqui comigo Aida Natleto Leonardo Estopa e Roberto Ponciano sejam todos bem-vindos e bem-vindas é um prazer tê-los aqui conosco e a gente vai ter esse tempo de cada um três minutos para poder manifestar suas contribuições aqui no caso então eu inicio dando as boas-vindas para a Aida Natleto seja bem-vinda. Abre o microfone. Boa tarde todas e todas agradecer o convite para estar aqui neste ato live sou Aida Anacleto presidenta do Partido dos Trabalhadores de Mariana Minas Gerais e daqui da primagem de Minas levo toda a solidariedade a companheira André ao companheiro PISOLATO e todos aqueles e aquelas que passam por esta judicialização política contra nós povo de esquerda e contra nós inclusive povo preto que estamos encarcerados desde que chegamos de África com o aumento da população carcerária neste país e que pessoas que se encontram inocentes presas é uma luta que nós precisamos travar com a sociedade brasileira fazer com que o povo brasileiro entenda desde quando nós sofremos nas mãos deste judiciário que tem lado tem cor todos os dias a gente vê que o povo de direita teve o seu processo arquivado mas com relação ao povo de esquerda não a vitória de Lula e de Dilma abre caminhos para que a gente possa no futuro bem próximo fazer a transformação de nossa sociedade não é justo matarem a biografia de nós povo negro e nem de nós militantes de esquerda então por isso que daqui da primagem de Minas mandamos um abraço cheio de axé para que a gente possa fortalecer as companheiras e os companheiros que se encontram nesse estado de judicialização de criminalização da política neste país então é verejo que e agradeço a oportunidade de estar aqui junto de pessoas tão potentes e tão importantes que contribuiu e contribuem para o fortalecimento deste país e que a gente possa realmente tirar retirar de dentro dos presídios essa massa gigantesca de pessoas de corpos negros que se encontram encarcerados em especial nossa juventude as nossas mulheres e neste momento de pandemia observamos como que essa polícia bolsonarista tem ampliado o seu ataque a todas e todos nós então é um grande abraço o tempo é curto para que outros possam estar conosco deixo aqui de Minas Gerais onde o meu povo preto chegou precisamente de passagem de Mariana toda a luta toda a força e seguimos firmes sempre na luta muito obrigada muito obrigada seja bem-vindo Leonardo Estopa a fala agora está com você muito obrigado eu queria fazer um agradecimento geral para todas as pessoas que estão assistindo para todas as pessoas que estão participando para eu ir direto ao ponto sobre a importância deste evento e a importância da liberdade do pisolato para todo o contexto da política brasileira tudo o que aconteceu todo o espetáculo que fez com que emissoras de televisão comprassem magistrados através da superexposição quem não gosta de massagear o ego naquele momento enquanto Joaquim Barbosa fazia atrocidades no poder judiciário ele era aclamado pelas emissoras de televisão e chamado de Batman de herói enfim souberam lidar com o ego das pessoas o que queriam na verdade era tirar de nós o consumo sim parece uma coisa estranha mas é muito importante a gente explicar para as pessoas que não é pura covardia o sul global produz alimentos e para que o norte global tenha alimentos com um valor muito baixo é preciso que o sul não tenha capacidade de consumir é por isso que o PT foi tão atacado porque o PT fez uma coisa que incomodou bastante o norte global redistribuição de renda redistribuição de renda significou acesso ao consumo todo o financiamento desse lawfare no Brasil aconteceu porque nosso povo passou a ter a dignidade de comer aquilo que antes era praticamente 100% exportado e foi por isso e por óbvia concorrência internacional geopolítica que nós tivemos um financiamento internacional para destruir a nossa soberania mas agora eu vou falar porque que o caso pisolato ele não é um caso pisolato ele é um caso nacional e para isso eu vou citar falando em português claro para não ter que tentar falar francês o René Descartes em sua passagem em que ele fala que é preciso desconstruir todo o conhecimento que foi construído em cima de suposições que não possam ser provadas todo o conhecimento que foi construído em cima de bases não sólidas e a partir daí você volta a estaca zero e começa a construir o conhecimento novamente a partir de bases sólidas a partir da verdade o caso pisolato assim como muitos casos do mensalão eles são o alicerce do antipetismo eles são o alicerce de frases como Lula ladrão Dilmanta o PT quebrou o Brasil o partido mais corrupto do mundo tudo isso existe porque existe um alicerce que é o caso mentirão se a gente consegue transformar o caso pisolato o caso danúbio todos os casos do mensalão em casos de interesse nacional progressista a gente consegue derrubar essa grande mentira e assim como conseguimos expor o Moro como juiz ladrão no momento que conseguirmos expor toda aquela quadrilha que estava sendo financiada de fora do Brasil para destruir a nossa estabilidade dentre eles obviamente Joaquim Barbosa e outros quando conseguirmos expor essas pessoas como pessoas que estavam agindo contra os interesses nacionais a gente consegue praticamente derrubar o edifício do Lawfare contra o progressismo brasileiro o caso pisolato é um caso que não é do interesse só do pisolato e da esposa o caso danúbio não é do interesse só dele tudo que diz respeito ao alicerce da mentira que foi pregada contra o Brasil para tirar de nós o direito de consumir é de interesse nacional se a gente corta esse alicerce o resto cai junto então muito obrigado pelo convite muito obrigado pela oportunidade parabéns pelo evento muito obrigada Leonardo Roberto Ponciano seja bem-vindo com você a palavra agora estava ligando no microfone boa noite boa noite não boa tarde a todos e todas fiquei muito feliz quando recebi ligação do pisolato pedindo para para o Iara e a gente fez um conjunto com o Stobb Bolsonaro tomar a iniciativa de fazer a live até porque eu lembro muito bem do escândalo do Mensalão enquanto estava muita gente sendo do PT por causa do Mensalão eu entrei no PT por causa do Mensalão conto sempre essa história eu era do PCB eu sou comunista e o PCB pediu impeachment teve um sei lá o que que foi aquela orgia aquela loucura tomaram maconha estragada e aqui na ABI do Rio de Janeiro chamaram um ato com muita gente da esquerda PSOL, PCB, PSDU gente do PDT pedindo impeachment do Lula e eu falei gente o que que houve vocês estão doidos vocês não lembram do Lacerda vocês não lembram da República do Galhão que vocês viram depois a República de Curitiba isso é o mais do mesmo sempre foi a pauta da direita brasileira o falso moralismo isso não é novidade é mais do mesmo e eu lembro quando entrei no PT que esses companheiros realmente foram abandonados por parte do PT a gente tem que falar a verdade e cortar na carne ninguém queria ficar perto do delúvio o Dirceu eu via todos os atos do Dirceu aqui no Rio de Janeiro eu fui ao ato do pisolato que deveria estar muito mais cheio ele não deve lembrar de mim e eu cheguei eu via o sofrimento da esposa dele aquilo me tocou muito o casal destruído por aquele aquele caso Dreyfus aquela perseguição insidiosa desumaniza a pessoa e na época não podia fazer nada a não ser estar ali estar ali na plateia pensando na solidariedade não compartilhando tudo eu fico muito feliz de hoje estar dando um abraço na André estar dando um abraço no pisolato o Estopa falou muito bem se o Mensalão não tinha tido a Lava Jato eu acho que parte do PT foi cúmplice ao não defender da maneira correta o Dirceu ao não defender da maneira correta o Genuíno ao não defender da maneira correta o Delúvio muita gente ficou entrando naquela coisa do tema esquerda punitiva no Brasil a moralidade lembra do Batman na rua as pessoas entraram nessa vibe infelizmente o resultado é isso aí nessa semana perdemos três companheiros militantes do PT e da CUT de Covid isso é resultado de um governo absurdo então só queria mesmo dar um abraço no pisolato dar um abraço no André desde lá de trás é importante a fala dos companheiros italianos que disseram que muita gente não cumpriu o seu papel não é para dizer que esses companheiros não são bem-vindos de volta mas é para lembrar para não cometer o erro de novo a gente deve ter defendido eles com mais garra lá atrás e tem que lutar até o final para que esses companheiros sejam reconduzidos ao lugar de direito dentro do partido dentro da história sejam novamente lideranças importantes do partido porque isso ajudou no enfraquecer o partido isso ajudou no golpe contra a Dilma minha falha é bem rápida é corrido e já estou saindo um abraço a todos e todas muito obrigada Roberto seja bem-vinda Cris com você agora a palavra boa tarde companheiras companheiros companheiros boa tarde a todos eu gostaria de não estar aqui eu gostaria de que nada disso tivesse acontecido mas como nós estamos eu quero começar além de dar um abraço muito forte muito sentido como aqueles que nós trocávamos no Henrique na Andréia eu gostaria também de manifestar a minha alegria porque hoje esse abraço traz muito mais braços essa verdade que nós queremos defender traz muito mais vozes e vozes importantes vozes que nós buscamos e que finalmente se fazem ouvir e isso é muito importante e eu estou aqui para além desse abraço reafirmar meu compromisso pessoal o compromisso dos companheiros que combatemos desde o princípio esse mentirão e o compromisso da entidade que eu trago para representar que é o comitê Volta Dilma que nasce na luta contra o golpe e que tem um norte não abandonar de forma alguma essa luta não virar de forma alguma essa página enquanto não tiver gravado a verdade enquanto não tiver gravado a inocência dos companheiros que foram perseguidos e são perseguidos pelo mentirão pela Lava Jato então nós trazemos esse compromisso um compromisso que é com a minha querida Andréia o meu querido Pizol e é com todos os companheiros inclusive alguns que me precederam aqui com todos os nossos queridos companheiros sacrificados e molados por essa farsa golpista e nós não vamos não vamos virar essa página enquanto não desmascararmos esse golpe e é esse o compromisso que nós trazemos aqui e acima de tudo nós trazemos o compromisso de chamar apagar essa página de treva apagar sim essa página de treva e trazer de volta enfim o nosso PT para resolver trazer a luz para os interesses mais sentidos mais candentes do nosso povo então eu agradeço muito a vocês por me ouvirem agradeço muito aos companheiros que se integram à luta e vamos em frente um grande abraço muito obrigada eu quero agradecer a participação de todos vocês agradecer todo mundo que passou por aqui eu agora me despeço junto com vocês agora quem vai assumir a mediação vai ser a minha companheira Nália que também vai receber os seus convidados foi um prazer dividir essa acolhida esse abraço esse manifesto de solidariedade de respeito e de afeto sobretudo de afeto porque cabe sempre amorosidade e afeto nas nossas lutas seja bem-vinda minha companheira Nália e um abraço para todos e todas obrigada Bel obrigada a todos vocês que participaram já estamos agora já iniciando um novo bloco dessa grande ato virtual mensalão mentirão justiça para pisolato um ato que está sendo transmitido por diversas páginas inteligência acima da mídia stop bolsonaro yaras ipagus jornalistas livres e grandes redes de site que estão transmitindo esse apoio de várias personalidades que estão hoje participando com a gente então vou chamar você que está em casa para acompanhar para compartilhar junto com a gente e colocar os hashtags isolato livre isolato inocente mensalão mentirão você também pode ajudar na produção do vídeo através do vídeo documentário através da pix que vai aparecer aí para vocês no vídeo aqui embaixo vai aparecer o pix então ajude também na produção desse nosso vídeo então gente para a gente começar esse bloco temos um vídeo do cerqueira e logo depois a gente já chama para integrar Jacir Afonso Ofélia Hilário José Reinado Carvalho que vai estar junto com a gente compondo esse bloco tá bom vamos lá com o vídeo do cerqueira mexerica boa tarde a todos gostaria de cumprimentar todos os participantes dessa super live meu nome é cerqueira eu conheço o pisolato há décadas acompanho a sua vida a sua vida pessoal a sua vida profissional a sua vida de militante e não poderia de não participar de estar aqui com vocês hoje para que possamos reforçar esse movimento a favor da justiça nesse caso específico do pisolato como tantos outros que envolveram a ação penal 470 famoso mensalão eu sei muito bem o quanto isso trouxe de prejuízo para o pisolato e sua família como isso trouxe de prejuízo na sua roda de amigos na sua imagem pública na medida em que ele era um militante militante público em cima das lutas democráticas e populares há muitos anos eu sei muito bem que foi passar vergonha na rua onde as pessoas o chamavam de ladrão e tudo isso em função de um processo totalmente contaminado totalmente feito de uma maneira medieval com relação a questão das provas que incriminaram o pisolato esse processo continua o pisolato continua sendo perseguido inclusive recentemente nova auditoria através de um perito judicial foi efetuado provando que os pagamentos da dita quantia 72,8 milhões que estão sendo cobrados na pessoa física pelo banco em cima do pisolato existem todos os comprovantes e já não é a primeira vez lá na primeira fase do processo já foi separado e segregado as provas que já efetivavam mostravam a inocência do pisolato mas o escondeu essas provas e novamente surge a juíza de Brasília querendo negar mais uma perícia provando que esses recibos esses pagamentos as evidências das atividades foram efetuadas né é isso tudo meus amigos deixa a gente muito triste principalmente pelos estragos familiares emocionais sentimentais financeiros que isso trouxe não só para o pisolato mas para outras famílias que a gente conhece e outros companheiros que a gente convive espero tenho fé que a gente vem resgatando recentemente vem passando a limpo essas questões esse processo na realidade ele iniciou essa grande onda de ódio que se instaurou no país nós e eles com aquelas sessões filmadas ao vivo no plenário com a capa preta rodando e colocando e demonizando o PT o pisolato e outras pessoas que participaram da luta política da luta democrática nesse país espero como aconteceu recentemente a nova jato que esse processo se repare judicialmente eu tenho fé que isso aconteça eu tenho fé que as provas e as evidências que não foram levadas em conta no processo original sejam trazidas à tona novamente e a gente tenha justiça nesse país porque ficar como o grande na realidade tentar exorcizar milhares de anos de corrupção no Brasil colocando imputando ao PT e aos militantes como o pisolato a pecha como se fosse um processo de exorcismo de combate à corrupção isso não pode acontecer eu acho que essa tatuagem marcada no corpo dessas pessoas e de todos nós que participamos ela tem que ter um aditivo para ser tirada passada limpo importante também esse filme que está sendo feito para deixar registrado historicamente a verdade para que a geração que não viveu isso os mais jovens e as novas gerações possam ter um verdadeiro documento um filme bem feito com o Silvio Tender para que a gente possa mostrar a esses jovens a verdadeira história do Brasil muito obrigado e um abraço a todos Obrigada o vídeo maravilhoso de apoio também então vamos chamar para compor esse bloco Jacir Afonso José Reinaldo de Carvalho e Ofélio Hilário e o Rovai também que está entrando nesse bloco para a gente conversar então já para iniciar essas convidados maravilhosos que temos hoje vamos chamar o Jacir que começa a primeira fala bom fique à vontade muito muito obrigado por participar aqui dessa atividade eu conheci o Pisolato em 1985 lá em Campinas no Encontro Nacional dos Bancários o Pisolato era presidente do pequeno sindicato dos bancários lá de Toledo do Paraná e naquele momento a gente organizou a primeira greve nacional dos bancários de forma unificada a nível nacional dois anos depois o Pisolato era presidente da CUT do Paraná três anos depois em 1990 o Pisolato era o candidato a governador pelo PT do Paraná dois anos depois o Pisolato é eleito representante dos funcionários do Banco do Brasil para o Conselho de Administração do Banco do Brasil logo após inclusive contribuiu bastante para redefinir repensar né Pisolato o repensando o Banco do Brasil ali logo após o impeachment do Collor depois o Pisolato foi eleito diretor da Previ eleito pelos funcionários depois com a eleição do presidente Lula o companheiro Pisolato virou diretor do Banco do Brasil e presidente do Conselho de Administração do nosso maior fundo de pensão do Brasil então o Pisolato tinha um papel importante então como disse o Vadir no início aqui da do do evento do low fair que já começava ali então portanto era preciso ceifar essa liderança importante que era o Pisolato que é o Pisolato e que era preciso então interceptar essa ascensão do Pisolato então eu queria registrar essa história do Pisolato como militante sindical como dirigente como militante do partido acho que é importante a fala do Ponciano pelos erros que alguns companheiros cometeram e aí eu precisava registrar Pisolato daquele encontro que os companheiros do Diálogo e Ação Petista realizou ali no Sindicato dos Engenheiros em novembro de novembro de 2012 que se você estava presente exatamente alertando para aquilo que estava acontecendo que o objetivo deles era chegar no Lula então eles foram galgando todos os espaços então é importante que a gente registra eu tenho uma admiração muito grande pelo Pisolato visitei o Pisolato que ele estava aqui no Estênio Aberto visitei o Pisolato na residência que ele estava aqui em Brasília fui visitar o meu amigo e companheiro aí no Rio de Janeiro então o Pisolato é um ser humano extraordinário então ele e André queria aqui solidar e azar para vocês falar desse importante papel do Polciano que foi da mesma forma de solidar de Alpilha agora com o companheiro Pisolato e queria aqui registrar também a importância do companheiro Rovai o companheiro Rovai logo após que ele entrevistou o Pisolato o Rovai me ligou falando da ideia da necessidade da possibilidade de realizar um documentário sobre esse assunto então queria aqui também registrar com o Rovai esse compromisso e desde o primeiro momento tanto quanto o Rogério e outros companheiros me ligaram eu estou aqui em campanha para a gente arrumar os recursos para a gente fazer um belo documentário e acho que é extraordinário ter o Silvio Tenda como diretor desse filme porque o Silvio fez extraordinários documentários no Brasil a história do Brasil passa pelos documentários da mesma forma que a gente pensa no Glauber Rocha como cinema nos documentários brasileiros o Silvio Tenda se iguala ao Glauber Rocha obrigado Pisolato e Andréa meu abraço virtual de longe e a todos aqui da atividade meu muito obrigado obrigada muito bom a chave pix para que você possa também ajudar nessa produção desse documentário está aparecendo aí embaixo então ajude a gente faça assim que nem o Jaci que está em campanha para que a gente possa ter mais esse documentário muito bom em sua história no nosso país e todas as nossas lutas então ajude também nesse processo tá bom agora eu quero passar seja bem-vindo José Reinaldo é com você a fala Boa tarde a todo o público que nos acompanha nesta super live parabéns aos realizadores por este evento de solidariedade a um companheiro da luta democrática e progressista no Brasil que é o Henrique Pisolato minha saudação a Anália e aos demais presentes aqui na live o Jaci Afonso que já se pronunciou o Sequeira que também já se pronunciou a Ofélia e ao meu amigo Rovai meu colega de profissão eu sou jornalista editor internacional do Brasil 247 e sou secretário-geral de uma organização de solidariedade que se chama Cebra Paz Centro Brasileiro de Solidariedade com os Povos e Luta pela Paz e sou também membro da direção nacional do Partido Comunista do Brasil primeiramente eu quero manifestar a minha mais restrita solidariedade ao companheiro Henrique Pisolato por mais essa injustiça que querem cometer contra ele o Pisolato já foi indutado já ficou sobejamente comprovado que não só a sentença que o condenou mas outras sentenças eu acho que todas as sentenças daquele mal-sinado daquela mal-sinada AP 470 foram injustas foram sentenças que não corresponderam à verdade dos fatos então não há nenhuma razão para que se esteja de novo abrindo uma perseguição judicial contra este companheiro então primeiramente a minha solidariedade irrestrita e manifestar aqui a confiança em que toda a mobilização que se faz a partir desta live e de outras iniciativas que estão sendo tomadas resultarão em vitória contra mais essa injustiça que se quer praticar o outro ponto que eu queria ressaltar nesse breve comentário é que no Brasil as coisas são assim os golpes políticos eles é tem origem em fatos mais remotos do que o momento em que esses golpes ocorrem o golpe militar de 64 que instituiu uma ditadura cruel no Brasil que durou 21 anos ele teve sua origem lá atrás nos anos 40 e depois nos anos 50 com aquelas campanhas udenistas do carro Lacerda aquelas campanhas supostamente contra a corrupção e que resultaram no suicídio do presidente Getúlio Vargas então mais de uma década depois é que foi ocorrer o golpe militar de 64 mas a origem foi ali foi toda aquela movimentação do final dos anos 40 começo dos anos 50 a mesma coisa foi agora o golpe de 16 teve sua origem depois a prisão do Lula e depois a eleição do inominável esses episódios nefastos da vida política brasileira tiveram sua origem na AP 470 no começo do governo Lula quando eles se deram conta de que as classes dominantes e o imperialismo não poderiam conviver com as medidas democratizadoras progressistas sociais que o presidente Lula frente de toda uma coalizão de forças estava tomando eles trataram de inquinar o governo do presidente Lula através daquela ação penal e que cometeu aquelas arbitrariedades todas então a origem do golpe de 16 da prisão do Lula em 18 e da eleição do inominável também em 18 foi aquela ação penal então nós reafirmamos aqui uma condenação que já tínhamos feito em seu tempo e de novo reafirmar aqui a solidariedade com o Pisolato e o voto os votos sinceros de que ele seja vitorioso contra essa injustiça que se quer praticar agora reabrindo aí essa questão de pagar multa e sei lá o que que eles estão inventando aproveito também para desejar o maior êxito possível a produção mais uma produção cinematográfica que certamente será de grande qualidade do nosso querido Silvio Tender um abraço a todos e obrigado por me terem convidado e terem dado a palavra nós que agradecemos você ter aceito o nosso convite estar aqui com a gente participando desse grande ato virtual e agora é com a nossa mulher guerreira negra maravilhosa Ofélia Hilário está contigo a palavra seja bem-vinda boa tarde muito obrigada maravilhosa maravilhosa é você Anália e este ato também e todos esses meus companheiros aqui de bloco Jacir Afonso do nosso companheiro do PT a gente sempre está trombando por aí quando podia trombar Jacir eu estou muito emocionada de estar aqui com José Reinaldo roubar e meu Deus esse povo que a gente vê nas telinhas assiste acompanha e hoje eu aqui junto com eles então eu sou Ofélia eu sou secretária estadual de combate ao racismo do PT de Minas Gerais e da CONEM da coordenação nacional de entidades negras e eu me sinto assim extremamente honrada mesmo sabe por participar deste importante ato mensalão mentirão foi onde começou o golpe no nosso país e agradecer a Cláudia Camilo outra queridíssima do canal Decolonialidade Mulheres em Pautas que me convidou para estar presente aqui hoje então você já imaginou ser denunciado e julgado por uma mentira é esta a denúncia e luta que o movimento negro faz há séculos neste país o encarceramento da população negra pelo simples fato de ser negra ser negro e negra no Brasil é crime a maioria dos encarcerados no Brasil são jovens negros mais de 70% destes presos não tem processo basta uma simples acusação uma uma justificativa rasa de alto de resistência uma denúncia banal sequer para efetuar a prisão quando não a matança muitos morrem inclusive antes de serem presos então o encarceramento no Brasil ele tem cor ele tem ele tem classe e agora ele tem partido se antes eram três pês preto pobre periférico agora são quatro preto pobre periférico e petista por isso nós nos somamos a essas vozes exigindo justiça para Henrico Pisolato e Andréa Arras e a população negra encarcerada basta de injustiça parem de nos matar chega de extermínio da população negra lula livre inocente e presidente vacina já para todos e fora Bolsonaro genocida obrigada Axé obrigada fora Bolsonaro sempre em todos os momentos que nós pudermos Rovai seja bem-vindo a palavra é sua ou vai ser o microfone boa tarde Anália boa tarde Jaci querido José Reinaldo parceiro de mídia independente e profissional eu agora tenho colocado a palavra profissional depois do nosso porque eles estão querendo tomar o sentido profissional do jornalismo que é nosso para eles e Ofélia querida muito obrigado pelas palavras aí também eu vou pegar aqui um recorte da mídia para poder comentar essa história do Mensalão porque ali no Mensalão que de alguma forma surgem os blogs progressistas a Fórum já existia ela era nascida em 2001 nasceu no Fórum Social Mundial teve uma primeira edição número zero que foi distribuído em abril ela é uma revista impressa e teve o seu primeiro número um indo às bancas em setembro em setembro de 2001 então ela já já circulava era bimestral até 2004 quando chega 2005 aquela temperatura política já estava esquentando e a gente então decide que a Fórum deveria ser mensal para fazer um jornalismo mais combativo é também um pouco aquele clima do Mensalão que leva a mensalização da Fórum e o surgimento do meu blog que era a única coisa que tinha além do conteúdo da revista no site eu fazia um blog onde eu escrevia textos e disparava por uma lista de mensagens chamada lá do B de 50 mil exemplares ali surgiram na Zenha com o Seu Viu o Mundo Eduardo Guimarães com o Movimento Sem Mídia o Rodrigo Viana deve ter sido um pouquinho depois mas acho que ele pega 2006 o Rodrigo Viana em 2007 mas também por conta daquele movimento Miro enfim Nassif o Paulo Henrique eu não sei se eu citei aqui mas Paulo Henrique esses blogueiros começam a surgir e pautar a sua a sua cobertura política a partir da cobertura do Mensalão feito pela mídia tentando de alguma maneira fazer o contraponto daquilo agora que eu percebi que está super escuro aqui mas está dando para mim ver se vocês querem que eu acenda a luz Anália nós conseguimos te ver mas está escuro também eu vou tentar acender uma luz aqui desculpa melhor né perdão aí agora sim só a camiseta que não favoreceu mas está bom a camiseta a camiseta é maravilhosa apesar de a gente não estar numa boa fase mas é uma homenagem aqui ao Zé Reinaldo olha só então e surgem esses blogs e começam a fazer contraponto e começam a abrir um espaço midiático que daria um certo um certo uma certa um certo atuar né no nosso ecossistema informativo que estava sem oxigênio para a cobertura com outro viés a gente tinha aqui o que os grandes e os grandes chamam de uma sola voz era só uma voz cobrindo o mensalão e era o que? era aquela denúncia aquele massacre midiático total todos os dias transmissão todos os dias pelas televisões cunhando carimbando a corrupção e a palavra corrupto na testa de todas as pessoas que que eram de esquerda eram os petistas os principais mas eu não posso deixar de lembrar por exemplo do caso Orlando Silva até em homenagem ao meu amigo Zé Reinaldo que está aqui que foi destruído pela mídia naquele momento por conta de ter comprado uma tapioca num bar com cartão corporativo num horário num horário que acho que era um pouquinho mais tarde do que seis da tarde ele comprou uma tapioca e essa tapioca foi utilizada pela mídia como se fosse um escândalo de imensas proporções a Matilde também fazendo justiça a uma mulher negra Matilde Ribeiro ministra das relações sociais foi demolida naquele mesmo naquele mesmo momento teve que deixar o ministério ser é passando vergonha sendo tendo entrando num processo triste por não poder sair na rua sendo agredida humilhada e quando era uma mulher honesta decente correta e que merecer então além do pisolato que também é um símbolo disso porque fez aquela fuga para a Itália fez o que talvez muitos tivessem ter feito ter saído do país no momento porque havia uma perseguição deliberada dos aparelhos de justiça contra essas pessoas e acabou sendo preso de uma maneira inclusive que talvez o filme do Silvio Tender ainda explique melhor mas a partir de um andado de prisão da presidência do governo da presidenta Dilma que era o ministério da justiça que fez esse ofício para contratar advogados caríssimos para colocar o pisolato aqui de volta ao Brasil para que pudesse ser preso uma coisa que ele precisa explicar melhor ele tem sua história e ele precisa e a gente precisa entender melhor o que aconteceu naquele episódio enfim essa 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 mídia continua eu vou encerrando já essa mídia continua cobrindo o depois com o caso com a cobertura do golpe da Dilma em 2016 ela usou o mesmo método que ela havia desenvolvido a partir do mensalão e aí conseguiu derrotar a Dilma conseguiu trabalhar essa história do petrolão e eleger o Bolsonaro porque a mídia brasileira é coautora desse genocídio que a gente vive hoje porque ela apoiou ela não permitiu debates no primeiro e no segundo turno da eleição passada ela não fez debates com o Haddad não deixava o Haddad ir não não fez entrevista só com o Haddad no segundo turno quando o Bolsonaro não queria ir ela ela ecoou aquele caso Palocci que foi montado pelo Moro uma denúncia fajuta que depois não veio ainda em nada e transformou e usou como como arma eleitoral na eleição de 2018 então a gente ainda está vivendo de alguma coisa de alguma forma os efeitos daquela mensalão daquilo que começou com o mensalão em 2005 se arrastou pelo golpe pela Lava Jato e agora com o genocídio e nessa história e eu espero que o Silvio Tender registre isso de um lado tem a a cobertura midiática danosa feita pela mídia e de outro aqui de alguma maneira também importante registrar tem veículos de comunicação independentes progressistas que fizeram uma cobertura de outra ordem e que construíram seu espaço também em função disso Obrigada obrigada a todos pelas palavras eu acho que foi maravilhoso esse bloco por trazer nós temos muitas coisas ainda 30 segundos eu vou coloquei o cronômetro tá bom registrar uma bela entrevista do ex-advogado do Pisolato o doutor Sávio no jornal da CUT logo após a condenação do Pisolato foi muito boa essa entrevista tá lá 2013 e outra esse processo todo de ataque ao Pisolato e os demais companheiros do Banco do Brasil essa semana eles atingiram o objetivo colocou o Banco do Brasil na lista das privatizações obrigada bom agora nós vamos assistir dois vídeos o da Aurélia Rios e do Bem-vindo Siqueira que também mandaram mensagem para nós hoje tá bom Anália eu vou te pedir licença eu vou ter que sair tá você me desculpa fique à vontade todos nós vamos sair agora todos nós vamos sair então tá bom Olá sou Aurélia Rios estamos aqui na zona noroeste fazendo um trabalho significativo em defesa do sistema público de saúde e gostaria de estar saudando essa organização internacional em prol da luta do trabalho contra o racismo contra o fascismo capitalismo e acima de tudo como negacionismo desse governo que infelizmente a gente dá o que se apresenta Olá sou Léo Siqueira sou líder comunitária nós estamos aqui se organizando como liderança como comunidade para poder ter melhorias de trabalhadores e pretendemos se organizar que fora Bolsonaro presidente negacionista e assassino então forte vive forte Olá minhas companheiras e meus companheiros eu quero manifestar aqui de público a minha solidariedade ao companheiro pisolato mais uma vez a justiça burguesa tenta perseguir os companheiros de luta os companheiros solidários os companheiros fraternos na luta dos trabalhadores a injustiça praticada contra pisolato embora já tenha sido reparada mais uma vez as forças da burguesia tentam impor uma punição a um inocente fica aqui o meu protesto e fica aqui a minha solidariedade a todos que lutam como pisolato um abraço olha eu já falando com o microfone desligado né gente a gente já começa assim nós estamos agora voltando iniciando o último bloco dessa super live em apoio ao pisolato vamos a gente já contou aqui com muitas pessoas maravilhosas e de vocês que estão nos acompanhando nessa tarde inteira queremos lembrar que a gente precisa sempre lutar por justiça toda hora todos os locais que a nossa presença seja símbolo de resistência a esse governo genocida a todos os desmandos que estão acontecendo no nosso país lembrar também hoje nessa tarde finalzinho de tarde início de noite das pessoas que perderam as suas vidas por conta dessas políticas de morte que temos hoje no Brasil implantadas e chamar já para continuar nesse nosso bloco os nossos novos convidados Dom Vardil Malu Aires Genuíno Retornando Pisolato e Lílian Porto Boa tarde gente sejam bem-vindos e bem-vindas a todos vamos começar então pela Malu a palavra é sua minha gente linda Genuíno Amália professora Lílian Henrique Henrique é uma alegria poder te dar esse abraço Andréia eu queria dizer que a gente eu sou uma ativista das redes sociais então o caso Mensalão ele começa antes bem no comecinho das redes sociais no Brasil quando quando aquele delator chega na Globo inventando o mentirão a gente tinha um Orkut a gente não tinha muito como gritar e dizer pisolato genuíno dir seu nós estamos entendendo o que está acontecendo e vocês têm o nosso apoio era muita força em cima do povo brasileiro era uma grande mídia em cima do povo brasileiro e a gente eu tentei gritar por onde eu podia eu gritei pelo Orkut eu gritei pelo Facebook eu gritei por onde eu podia então eu grito por vocês há muito tempo eu queria pedir para que todos que estão assistindo essa live e todos que participaram dessa live e todos que estão entendendo o que está acontecendo com o Brasil que gritem que gritem porque nós temos aqui um caso eu estou numa janela com dois casos muito sérios de perseguição e é uma perseguição desumana a gente não pode assistir mortes a gente não pode assistir essa tristeza que está acontecendo com as famílias e com os nossos irmãos perseguidos sem fazer nada sem gritar a gente precisa gritar em defesa de todos há poucos dias uma psicóloga em Curitiba foi condenada por assassinato por um ovo um ovo que não existiu isso vai continuar o que eles testaram com vocês testaram com você eles continuam e vão e vão continuar até acabar com o último que pense o último que possa gritar e eu acredito que nossa live hoje é para que a gente possa juntar vozes para gritar em defesa de todos os perseguidos nós estamos num momento muito importante da revelação das verdades eu fico feliz de estar participando de um momento da história onde a verdade está chegando enquanto estou viva enquanto vocês estão vivos e lamento a morte da dona Marisa lamento a morte de todos que não conseguiram resistir que não conseguiram resistir a essa perseguição são vidas que nós precisamos honrar e Pisolato nós precisamos honrar a tua vida nós precisamos honrar a liberdade da Andréia nós precisamos honrar a história do Genuíno a história do nosso companheiro Dixeu a força política nacional e global do nosso companheiro Lula a história de vida da nossa primeira mulher presidenta presidenta Dilma porque isso é honrar o povo brasileiro e contem comigo e eu gostaria que todo o povo brasileiro e toda a esquerda entendesse isso é uma perseguição nós precisamos reagir nós precisamos proteger os nossos não precisamos assistir a Globo para saber quem a gente deve proteger porque nós sabemos quem são os nossos inimigos e quem são os nossos irmãos contem comigo Obrigada Malu nosso companheiro Dom Vandio acabou de entrar então vou passar para ele a palavra agora depois a gente volta com você vamos lá seja bem-vindo e liga seu microfone não está ligado agora nós te ouvimos ah tá desculpem entrar atrasado houve houve aqui uma emergência e eu me atrasei um pouquinho mas entrei a tempo de ouvir a companheira que falava aí que eu não sei quem é e que falava da nossa obrigação eu diria obrigação ética de sermos solidários com Pisolato com com o Zé Dirceu nosso querido camarada João Vacari o Delube Soares que já esteve comigo aqui no canal Cartas Proféticas o também o nosso amigo ex-deputado José José de São Paulo foi presidente do PT esqueci o nome agora sobrenome mas genuíno José genuíno evidentemente também ao nosso ex-presidente Lula o maior líder brasileiro e uma das maiores expressões mundiais em favor do nosso povo com nosso povo e do nosso povo e também inclua-se a presidenta Dilma nossa companheira combativa combatente que enfrentou a ditadura militar sem fugir e de cabeça erguida porque sabia da sua honra ética na luta a nossa solidariedade ao nosso querido ao nosso querido Henrique Pisolato por coragem dele ele que enfrentou um carrilhão de mentiras de distorções sendo preso de forma absolutamente injusta e ainda perdendo seu pai que desistiu de viver tanta amargura tanta tristeza por ver as injustiças sofridas pelo filho e a família toda atingida por isso isso também nos atinge as injustiças que se projetaram sobre Pisolato nos atingem também e nós queremos reagir a elas então eu compartilho rapidamente nem sei de quanto tempo você dispõe mas rapidamente então deduzo que é pouco tempo para cada um cada pessoa só falar eu diria que resistir solidariamente a favor de Pisolato de todos os companheiros e companheiras aqui numerados e tantos outros desta lista de injustiçados e injustiçadas é dever nosso por duas razões primeira razão a da denúncia a denúncia que obviamente não vem da mídia colonizada da mídia dominante denúncia que não vem de quem não tem compromisso com o povo de quem não tem compromisso com a pátria brasileira mas que vem do povo brasileiro que sempre denunciou que o Mensalão e a Lava Jato são uma só coisa em termos de traição à pátria e destruição das nossas lideranças brasileiras então a primeira coisa é essa a nossa solidariedade necessariamente tem que se somar a denúncia das grandes mentiras mentiras com métodos históricos surrados mas que aconteceram prejudicando todo o nosso povo e levando o Brasil a esta passagem sombria pelo neofascismo que aí está a nos destruir a todos e a segunda razão é por uma questão de gratidão mesmo nós somos agradecidos a companheiros e a companheiras do peso das pessoas aqui numeradas e principalmente do nosso companheiro pisolar é gratidão do povo brasileiro pela resistência deles por não se deixarem levar pelo peso da perseguição e não se entregarem à traição então é por gratidão por duas razões devemos ser solidários penso eu uma pela denúncia das mentiras denúncia que deve ser permanente e a outra por uma questão de gratidão aos nossos companheiros que resistem e que não desistirão de serem patriotas de serem combativos serem combatentes e serem lutadores pelo povo brasileiro muito obrigado e um grande abraço para todos e para todas nós que agradecemos a sua fala suas palavras maravilhosas o pessoal está ali emocionado abraço mesmo genuíno seja bem-vindo está com você a fala um abraço para uma companheira genuíno companheiros e companheiras é um dever participar desse movimento desse ato de solidariedade solidariedade para quem é perseguido é como água para quem tem sede e comida para quem tem fome eu vi esse processo eu quero me associar também a solidariedade da pessoa do pisolato eu estava incluído eu fui incluído no processo porque eu era presidente do PT e era preciso o presidente do PT ser incluído eu fui condenado pelo que eu era não pelo que eu fiz porque os dois empréstimos que eu avalizei foram pagos por júri e correção monetária por decisão da justiça mas introduzi no mensalão o conceito de direito penal do inimigo o conceito de domínio do fato o conceito que depois vai se batizar o ajatismo quero dizer para vocês que é com muita satisfação com muita alegria que eu me somo a esse movimento até porque na época inclusive quando eu fui preso quando eu tive uma crise da horta uma neurisma da horta foi somente uma imprensa alternativa que estava começando naquela época que dava matérias que dava informações que dava detalhes sobre o que ocorria com minha saúde naquela prisão na Papua e depois na prisão domiciliar portanto eu quero me associar quero somar e acho que é muito importante primeiro que está resgatando a memória e a memória subversiva e revolucionária segundo porque nós estamos praticando a solidariedade com o batalho e justiça porque nós estamos fazendo uma espécie de resgate de um país que foi entregue aos aventureiros ao autoritarismo à vassalagem imperialista que foi entregue ao negacionismo que foi entregue à negação da vida foi entregue às aventuras e nós estamos construindo as possibilidades de mudar profundamente este país e nesse sentido é importante que esse resgate traga a memória como fonte de inspiração para o presente e luzes para lições de futuro me somo a esse grande movimento quero transmitir um abraço ao Pisolato quero agradecer a todas essas manifestações porque é que nós combatemos por causas por sonhos por ideais e a gente não baixar a cabeça diante da injustiça quando a gente baixa a cabeça diante da injustiça a gente morre quando a gente enfrenta somente corremos o risco de morrer mas corremos o risco de viver com dignidade um grande abraço um abraço nós que agradecemos a sua participação eterno presidente né e vamos passar agora para Lilian professora Lilian a fala é sua obrigada obrigada Nália é uma honra estar aqui junto a companheiras e companheiros combativos eu sou professora sou vereadora pelo PT aqui em Cascavel um reduto muito conservador e daqui quero externar toda a nossa solidariedade a Henrique Pisolato sua família e toda a violência que sofreu e vem sofrendo que é uma violência a cada um de nós como pesquisadora da educação eu queria destacar o papel pedagógico da grande mídia na construção desse consenso nacional desse senso comum que efetivamente possibilita que a justiça possa atuar de forma criminosa e golpista o movimento da história vai indicando que o enfrentamento da mídia golpista é a tarefa de primeira hora e a gente precisa disputar a história por isso o peso da construção do documentário que reconta e recoloca nos termos da verdade essa história é algo urgente e quero colocar nosso mandato e todas as forças progressistas em torno de nós em torno aqui do PT de Cascavel e da região oeste do Paraná na campanha pelo financiamento deste importante documentário que é uma causa de todo mundo quero ir encerrando dizendo que o peso dos canais democráticos de comunicação como o Rovai destacou vão ganhando dimensão aqui quero destacar inteligência acima da mídia e a partir desses espaços afirmar que é preciso que a gente aprenda nós vamos retomar esse país nós vamos reconstruir essas relações de forma democrática e uma justiça justa mas é preciso nunca descuidar de reescrever a comunicação de massa democrática e formadora tanto da identidade de classes quanto da clareza de quanto essa lógica produtiva que a gente vive é desumanizadora muito obrigada pela oportunidade meu abraço Henrique Pizzolatto e a todos que participaram dessa emocionante tarde seguimos juntas sempre juntas muito obrigada professora por sua fala passamos agora para a fala do expedito Veloso está com você a fala seja bem vindo boa tarde a todos e todas eu sou expedito Veloso sou secretário do meio ambiente do PTDF e tive a felicidade de atuar como diretor do Banco do Brasil junto com Henrique Pizzolatto eu queria já de partida lembrar que a qualidade da ação do Henrique Pizzolatto como diretor do Banco do Brasil sempre nos orgulhou muito as campanhas publicitárias eram muito inovadoras e eu queria entender como hoje o Banco do Brasil tenta cobrar do nosso amigo e companheiro Henrique Pizzolatto uma dívida sendo que a própria auditoria do Banco do Brasil confirma que todos os recursos do Banco do Brasil e da Visanet foram aplicados lembrando inclusive que a Rede Globo foi uma das que recebeu a maior parte destes valores ou seja essa cobrança que hoje é feita do nosso amigo e companheiro Henrique Pizzolatto não se justifica sob nenhuma hipótese mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos também primeiro parabenizar o conjunto de companheiros e companheiras que estão aqui hoje fazendo quase que uma espécie de homenagem e desagravo a tudo isso que aconteceu com o companheiro Henrique Pizzolatto mas lembrar que o Pizzolatto ele foi vítima de uma perseguição do Supremo especialmente do ministro Joaquim Barbosa que o condenou contrariando as provas de sua inocência o relatório referido relatório de auditoria do qual eu tive a oportunidade de tomar conhecimento pelas várias vezes que eu visitei o Pizzolatto assim que ele saiu da prisão deixa claro que os recursos foram devidamente aplicados o sentimento que nós temos é que Joaquim Barbosa não se deu minimamente ao trabalho de observar o que estava escrito naquele relatório mas eu queria chamar a atenção também para alguns aspectos que às vezes não se coloca no dia a dia primeiro foi colocado aqui em outras falas que para realizar algumas condenações o Joaquim Barbosa considerou como se a Visa Net fosse uma empresa pública ou uma empresa estatal e a gente sabe que a Visa Net é uma empresa privada nós sabemos que as decisões no Banco do Brasil sistematicamente são decididas por um colegiado e o Pizzolatto foi pinçado neste processo único e exclusivamente porque era um dirigente do Banco do Brasil filiado ao Partido dos Trabalhadores os demais foram foram colocados num processo paralelo um processo sigiloso que provavelmente vai não vai gerar nenhum tipo de condenação até porque os fatos nos mostram que a condenação do Pizzolatto foi uma condenação claramente política essa questão e aí eu queria chamar atenção também de um aspecto porque eu também fui vítima da mídia e especialmente do Ministério Público nós temos o Lula foi vítima do Ministério Público de Curitiba especialmente da Força Tarefa e do Moro no nosso caso no malfadado dossiê dos aloprados um ministro um procurador público procurando alofote nos propôs a nossa condenação e logo em seguida se aposentou e foi disputar o Senado numa parceria com o PSDB portanto nós precisamos passar o Judiciário a limpo até porque decisões como essa do Pizzolatto decisões como aquela que levou à prisão do presidente Lula não poderão continuar ocorrendo no país razão pela qual eu acho que esse filme que está sendo produzido pelo Silvio Tender é fundamental porque certamente ele vai ser muito útil para clarificar o que aconteceu com o Pizzolatto e para que nós possamos para que a história não esqueça desse momento vergonhoso do Judiciário Brasileiro parabéns Pizzolatto você tem sido um guerreiro um camarada muito corajoso e estaremos aqui apoiando a produção desse filme que tão importante vai ser para o Brasil mas muito mais importante individualmente para você que foi vítima desse processo muito obrigado e parabéns pelo evento Obrigada a você por sua fala para quem quiser ainda para todos que querem apoiar a produção desse documentário está passando aqui embaixo o site para você contribuir e também a chave Pix para que você possa fazer sua transferência agora então vamos lá vamos todo mundo ajudar para que a gente possa ter esse documentário mais rápido nossas televisões pessoal agora chegou o momento de a gente passar essa live maravilhosa que a gente está tendo essa super live pedindo justiça para o Pisolato então a gente quer ouvi-lo novamente a gente vai passar a palavra para o Pisolato ficar com você seu áudio está fechado Pisolato desculpe vejo que a emoção atrapalha eu quero mais uma vez cumprimentar e abraçar a todos genuíno com o Ovadir expedito desculpe a emoção a gente viveu um bombardeio nesses últimos 16 anos que nesses momentos de emoção a inteligência a capacidade não funciona muito bem eu queria dizer para vocês eu queria assumir um compromisso com vocês um compromisso em forma de gratidão eu sou descendente de familiares de uma família de partidiano os partidianos na Itália resistiram ao fascismo muitos tiveram que abandonar o país aqui se conhecem os partidianos pela canção Bela Tchau a nossa família perdeu 17 membros nas guerras na Itália e meu avô que foi ferido já na primeira guerra me ensinou junto com meu pai de que a gente tendo a verdade a gente não se rende nunca a gente não se entrega nunca eu quero assumir esse compromisso com vocês até onde o criador que nos trouxe até aqui nos fez sobreviver até onde ele nos levar nós vamos resistir as injustiças as mentiras vamos proclamar a verdade vamos pedir a solidariedade como forma de abraçar o povo como franciscano onde eu aprendi as minhas primeiras escolas através da fraternidade através da solidariedade que nós podemos acreditar em alguma esperança para o Brasil e queira Deus inclusive para o mundo que hoje está tão desencontrado eu quero agradecer mais uma vez não sei muito o que dizer quero agradecer em nome da Andréia minha baixinha companheira guerreira leoa resistência meu anjo da guarda e agradecer a todos vocês que são os anjos que aparecem na vida da gente quando a gente menos espera os anjos de carne e osso os milagres que a gente pensa que não acontece e testemunha todo dia obrigado de todo o coração eu estou atrapalhado não sei muito o que dizer e vamos em frente não nos vencerão não nos vencerão a nossa causa é muito maior do que a ganância deles muito obrigado nós que agradecemos a sua resistência estaremos sempre juntos espero que você fique aqui com a gente ainda não terminou nós temos mais um momentinho já está aqui com a gente a Cleide Martins que vai finalizar nossa live quero agradecer imensamente a todos que foram as pessoas maravilhosas que passaram por aqui hoje todo mundo que está nos acompanhando todas as pessoas que estão já fazendo as suas doações para que a gente realmente possa ter esse nosso documentário do Silvio o mais rápido possível então salve a nossa resistência obrigado ao nosso pessoal do bate-papo e para todas as páginas que estão retransmitindo esse momento Cleide esse é um novo começo e aqui a gente está fazendo um pacto é um novo começo que está incluindo muita gente nessa luta e a gente quer agradecer a todos eles eu estou abraçada aqui com o meu neto Tales que me ligou hoje cedo me mandando me mandou um áudio dizendo que a gente ia ter sucesso e o nosso sucesso aqui toda essa união que se forma e por isso a gente agradece a todas as pessoas que assistiram e a todos os canais que retransmitiram porque a gente sabe que eles estão comprometidos com essa luta nós agradecemos a todos os que aqui vieram e em especial agradecemos a todos os que nos ajudaram nessa produção porque a gente sabe que estão aqui nesse espírito de que ninguém larga a mão de ninguém então Doravante nós estamos com as mãos dadas e vamos seguir nessa luta reescrevendo uma nova história que começa incluindo os filhos do Delúvio os netos do Delúvio os meus netos e todos mais todos os outros que vieram Andréia Pisolato obrigado por confiar a gente nos dar esse desafio a gente está junto com você assim como estamos junto com todos os brasileiros e brasileiras e brasileiras que clamam por justiça justiça para Pisolato Pisolato inocente Pisolato livre mensalão mentirão nós vamos reescrever essas histórias juntos eu sou Clemente Gans Lúcio amigo do Henrique Pisolato desde os anos 80 quando nos conhecemos no Paraná eu em Curitiba ele em Toledo sindicato dos bancários eu no Diese no Paraná trabalhamos juntos por muito tempo militando pelas causas dos trabalhadores e das trabalhadoras no Paraná ele como presidente da CUT trabalhos que fizemos no Estado junto ao movimento popular com a Andréia também junto com as lutas das mulheres do transporte da creche das associações de moradores e com o Henrique especialmente na luta com o movimento sindical sempre trabalhando as questões que afetam o mundo do trabalho os trabalhadores e as trabalhadoras tendo um lado uma causa isso que nos une que nos une esse tempo todo por aquilo que nós continuadamente preservamos no nosso trabalho e na nossa na nossa vida nossa solidariedade a todas as aos desafios que as injustiças que o Henrique sofreu nesses anos todos nossa solidariedade e companheirismo no enfrentamento que ele vem fazendo especialmente na superação dessas graves injustiças que sofreu nossa atuação vigorosa no sentido de preservar as lutas preservar especialmente a capacidade que o Henrique tem de resistência de enfrentamento e que essa enfrentamento muito bem achei muito lindo bom nós estamos voltando só para chamar o próximo vídeo que é o do Dornelis hoje aniversariante de hoje então ele mandou um vídeo também solidariedade a você Henrique Pisolato Andréa então vamos passar esse vídeo já desejando um feliz aniversário para você Dornelis bom meu nome é João Ricardo Dornelis professor da PUC do Rio de Janeiro coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da PUC do Rio de Janeiro e venho nesse momento me juntar a diversas vozes no Brasil inteiro de professores juristas lutadores sociais militantes políticos cidadãs e cidadãos brasileiras e brasileiros contra as injustiças que estão ocorrendo no Brasil desde a época do Mensalão passando pelo Lava Jato passando por essas mecanismos de lawfare que tem como consequência esse momento horroroso do que nós estamos vendo no Brasil e uma dessas pessoas perseguidas é o Henrique Pisolato companheiro que foi perseguido e continua sendo perseguido pelo fato de ter lutado e ser um lutador social então é o momento de nos unirmos todos contra essas injustiças pela inocência do companheiro Pisolato contra o fim contra as perseguições e o fim portanto desse tipo de práticas de lawfare de guerra jurídica que atingem democratas e pessoas que lutam pela liberdade então inocência para Pisolato eu acho que esse momento é para dar tchau né gente seguimos na luta e vamos que vamos Pisolato toda a nossa solidariedade estamos na luta genuíno também seguimos na luta sempre gente a gente ainda tem mais um vídeo que o réu não tinha poderes para dar essa determinação de transferência de dinheiro à agência certo você recebe a fila que o senhor Henrique Pisolato jamais fez essa determinação não é isso? Jamais porque ele não era representante do Banco do Brasil junto ao fundo não se pode desconhecer que os recursos oriundos do Visanet de que agora se trata eram de propriedade do Banco do Brasil eram de propriedade do Banco do Brasil mentira a defesa trouxe prova documental prova testemunhal e prova pericial para demonstrar que os recursos eram privados da empresa privada CBMP companhia brasileira de meios de pagamento que usava o nome de fantasia de Visanet durante a instrução diversas testemunhas foram ouvidas a respeito as que trabalhavam na CBMP e as que trabalharam no BB na DIMAC diretoria de marca de comunicação e na DIREV diretoria de varejo todas confirmam que os recursos eram privados e integravam o fundo de incentivo Visanet a prova documental trazida aos autos durante a instrução criminal demonstra a saciedade que os recursos do fundo Visanet não integravam o orçamento do Banco do Brasil e não impactavam suas receitas na lista constante do quadro de folhas 81 das alegações são citados 30 exemplos de notas técnicas onde consta expressamente a seguinte frase aspas não impacta o orçamento do Banco do Brasil não envolve o orçamento do Banco do Brasil mas tem mais tem a prova pericial como o Banco do Brasil de investimento é um dos sócios da CBMP levantou-se a hipótese de que os recursos da Visanet seriam em parte oriundos do próprio Banco do Brasil a instrução criminal veio demonstrar que o Banco do Brasil não aportou dinheiro na Visanet então se indagou o senhor Henrique Pizzolato podia assinar pela CBMP ele tinha poder para transferir dinheiro da Visanet para a DNA a resposta não isso era só a diretoria da empresa privada companhia brasileira de meios de pagamento aââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ